Agora sim, vamos dar início à centésima reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Eu vou compartilhar aqui com os senhores, vou pedir para o nosso rosto que possa me habilitar para que eu faça o compartilhamento de apresentação. Vou apresentar aqui a pauta da nossa reunião. Então, solicito que o Luz Funcione, nosso gerente de TI, que está dando apoio e o suporte nessa reunião. Aliás, a gente inicia aqui agradecendo a um grupo bastante expressivo da nossa secretaria, da SEMAS, pelo apoio a esta reunião. Nós estamos aqui com a Fabiana, com o Hugo Maris, a Janile, Joca, Lucas, Lúcio, Matheus, Samanta e Carlos, dando suporte para que essa reunião transcurra bem. A gente tem também uma pessoa acompanhando o debate e as considerações que são feitas através do canal do YouTube para que possa transmitir para nós. Nós solicitamos, mais uma vez, para que os conselheiros e conselheiras mantenham os seus microfones fechados. A Maria José, a gente vai até informá-la que a gente está desativando o microfone justamente para que não tenha interferência aqui. Ela vai poder ligar o microfone quando estiver inscrita para falar. Então, a ideia é que todos e todas possam manter seus microfones fechados. Qualquer consideração pode ser feita através do chat. Então, a gente está desativando o microfone daqueles que não estão conseguindo, ainda não estão habituados a essa plataforma, mas a gente informa que as pessoas terão o direito à fala no momento da inscrição. Também pedimos para que as pessoas possam fazer, possam renomear, façam a sua identificação para que fique mais tranquilo a verificação de coro e a identificação das pessoas presentes a esta sala. Vamos aqui, agora. Eu peço a Lúcio, gerente de TI, que possa me habilitar para a apresentação. Eu quero apresentar aqui para os conselheiros a nossa pauta. Por favor, Lúcio, eu ainda não estou habilitada para fazer compartilhamento. Eu vou apresentar aqui para a apresentação. Solicitamos a todos e todas que mantenham seus microfones desligados. E peço mais uma vez, pronto, agora estou habilitada. Vamos aqui à pauta da nossa reunião ordinária. Essa é a centésima reunião ordinária online e a gente vai ter a abertura neste momento com o nosso secretário Antônio Zé Bertotti. Na sequência, nós teremos a posse dos novos conselheiros, o major Luiz Antônio Fernando Coelho de Oliveira, titular de Cipoma, major Naelson, também do Cipoma, a Cláudia Liza Fisolato, titular representando a Senai, o Senai, Marcílio Bento Araújo, sustentante do Senai. A gente vai ter na sequência a deliberação de duas atas, das reuniões, uma ordinária e outra extraordinária, ainda pendentes do ano de 2019. Então, na sequência prevista para as 9h20, tentaremos ser breves, seguiremos, então, para a apresentação do pedido de vistas e votação do decreto que estabelece o Zatã, o zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas da região do estuário do Rio Formoso, APA de Guadalupe, litoral sul de Pernambuco. Então, na sequência, ainda temos na pauta, se a gente conseguir vencer o debate acerca do Zatã, a gente passa a apresentação e deliberação sobre a lei estadual e o regimento interno do Concema. Esta aqui é a ordem do dia que nós apresentamos no início desta reunião. Nós também queremos registrar aqui a presença e chamar aqui para uma mesa virtual, uma composição de mesa virtual, nosso presidente do Concema, o secretário José Antônio Bertotti Júnior, que a gente vai ouvir dentro de mais alguns instantes. A gente também registra aqui a presença do presidente da CPRH, de Jauma Paz, também a Rafaela, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, senhora Rafaela. E agora sim, eu passo para o José Bertotti, presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Bom dia, secretário. Benamara, bom dia a todos e todas. Parabéns para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que estamos aqui com um quórum super qualificado, numa reunião que se sucede a primeira que a gente fez no ano de 15 dias atrás e que tem a previsão de realização de mais uma para que a gente possa vencer o conjunto da pauta. Eu acho que a gente tem assuntos fundamentais e importantes para serem tratados nessa reunião. Queria que a gente pudesse destacar a importância dos assuntos da pauta de hoje, que a gente também pudesse privilegiar ao final da reunião, Inamara, que eu acho que na reunião passada a gente, por ser a primeira reunião, não teve como ter todos os informes de todos os conselheiros, porque eu acho que é importante que esse debate seja travado aqui, até porque tem muitas pautas que a gente precisa organizar na nossa agenda. E quero dizer que, além dessa reunião e da próxima que está prevista, já que a gente está conseguindo fazer um bom acordo de avanço nessas pautas da reunião virtual, inclusive com a capacidade de participação do conjunto dos conselheiros, a gente pode organizar nossa pauta, trabalhar os assuntos que, em certa medida, estão represados e aprofundar esse debate do desenvolvimento do meio ambiente, do desenvolvimento econômico no estado de Pernambuco. Então, eu não quero me alongar, quero ter a oportunidade de participar da reunião com vocês para que a gente possa cumprir a pauta, ouvir os conselheiros, atender as demandas que forem apresentadas e dar seguimento aos encaminhamentos que são de responsabilidade do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Mais uma vez, parabenizar a todos pela presença e pela disponibilidade de participar desse órgão tão importante no estado de Pernambuco. É isso, secretária Inamara, e cumprimento a todos e todas. Muito obrigada ao secretário José Bertotti. Dando sequência, então, à nossa programação, a gente dá posse, simbólica, obviamente, aos novos conselheiros. O termo de posse já está assinado pelo secretário José Bertotti, e nós faremos chegar a cada um dos novos conselheiros o documento para que ele seja devidamente empossado, formalmente empossado. Mas aqui a gente solicita que se apresentem o major Luiz Fernando Coelho de Oliveira, titular, representando aqui a primeira cipoma. Por favor, major, gostaria que o senhor abrisse o seu microfone e desse o bom dia para que a gente conhecesse o nosso mais novo integrante do Conselho. Bom, bom dia a todos. Bom dia, secretário. Bom dia a todos os conselheiros. Eu sou o major Luiz Fernando Coelho, o nome de Guerra é Coelho. A gente assumiu em abril o comando da primeira cipoma e de lá para cá a gente vem implementando diversas ações, principalmente junto ao CPRH, no combate incessante aos crimes ambientais. Então, para não me alongar muito, a nossa companhia, apesar de pequena, ela abrange todo o estado de Pernambuco e o arquipélago de Fernando Noronha. Estamos à disposição para as demandas que vierem e a gente trabalha em conjunto no combate incessante aos crimes ambientais. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, major. Eu agora peço que se apresente rapidamente, basta um bom dia, ao major Naelson Adrião da Silva Júnior, ele que passa a integrar o nosso conselho na condição de suplente, também representando a primeira cipoma. Bom dia, major. Bom dia a todos. Uma grande satisfação estar fazendo agora parte do conselho e me coloco à disposição aí para o que for preciso. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Eu convido agora a Cláudia Elisa Desantos Olato, ela que passa a representar o Senai na condição de titular, ela que, na verdade, já vinha integrando, é também aqui uma recondução. Bom dia, Cláudia. Olá, bom dia. Muito obrigada. Por último, nós temos aqui o Marcílio Bento Araújo, que passa a integrar o Conselho na condição de suplente, também representando o Senai Pernambuco. Bom dia, Marcílio. Olá, pessoal. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Pois muito bem. Todos os senhores serão contactados pela Secretaria Executiva, pela Unidade de Apoio do Conselho, para que recebam e assinem os seus termos de posse deste conselho. Nós passaremos agora a deliberação da ata. Mais uma vez, eu vou aqui disponibilizar para os senhores aquilo que é a leitura da ata, uma leitura muito breve, para que a gente possa adentrar efetivamente nos debates de hoje. São mais alguns instantes que nós procederemos à leitura das atas que foram enviadas para todos os senhores e senhoras e a gente possa dar início. Mais uma vez. Bom, aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 9h15, no auditório jornalista Sofia Graciano, Semas, Parque Estadual, dois irmãos, reuniu-se ordinariamente o Conselho Estadual de Meio Ambiente para apreciação da seguinte pauta. Abertura com José Antônio Bertotti, presidente do Concema, posse dos novos conselheiros, deliberação das atas, informes sobre a proposta de lei estadual e regimento interno do Concema, apreciação e debate para deliberação sobre o projeto apresentado ao Fema Pernambuco, o projeto Plataforma Digital de Educação Ambiental, que tem como proponente a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. A apresentação foi de Inamara Mello, a secretária executiva de Sustentabilidade. O item 6, de deliberação, definição sobre as câmaras técnicas do Concema e suas composições. Inamara, secretária executiva do Concema, depois espaço dos conselheiros, informes gerais e encerramento. Presentes os conselheiros aqui listados, nós solicitamos que os senhores verifiquem, nós não faremos a leitura de todos os presentes. também como presentes convidados, doutor André Felipe, doutora Natália Soares, foi feita a abertura pelo secretário, a conselheira e secretária executiva do Conselho Inamara presidiu a sessão, deu início à reunião, propondo a inversão de pauta, tendo em vista a falta de coro naquele momento, bem como justificou a ausência do secretário Bertotti, por motivo de doença. Passando aos informes, a proposta de lei estadual e regimento interno do Concema por Virginia Leal e membro da Câmara Técnica Normativa. A senhora Virginia fez uma breve síntese da proposta, já modificada em alguns pontos, como atualização dos objetivos, quantitativo de conselheiros, proposta de desengessar as denominações e o processo de escolha através da eleição, informou que o material seria enviado a todos os conselheiros em tempo abre, propôs uma reunião da Câmara Técnica de Assuntos Normativos, aberta aos conselheiros, com o intuito de fazer uma revisão de forma mais participativa e democrática, a qual ficou agendada para o dia 11 de 10 de 2019, em local e horário a ser definido. A conselheira Inamara propôs que as representações sejam feitas por categoria. Na sequência, posse dos novos conselheiros e reconduções. convidou para tomar posse a Rebeca, aqui como estão os nomes dos conselheiros que tomaram posse naquele momento, registrando também a recondução dos conselheiros. Passamos aqui na sequência, após os atos de posse, Inamara Mello informou, já vi coro para as deliberações, dando assim seguimento à pauta para apreciação e debate para deliberação sobre o projeto Alfema Pernambuco, de Plataforma Digital de Educação Ambiental. Como proponente, Agência Estadual de Meio Ambiente, apresentação Inamara Mello. A secretária, em sua apresentação, a conselheira destacou que o objetivo do projeto é alcançar 185 municípios do Estado, 9 milhões de pernambucanos, 67 mil alunos matriculados, tendo como ponto de partida a utilização de uma plataforma digital que possibilitará uma gestão participativa através da tecnologia. Também ressaltou desafios encontrados, tendo em vista a disponibilização de apenas 12 profissionais envolvidos no projeto e a importância do mesmo que a política de educação ambiental no Estado. Sintetizou alguns pontos, como o proponente do projeto, os eixos norteadores, os benefícios da plataforma e suas funcionalidades. Informou também que o saldo disponível do Fema era de 2.328.318,30 e utilizando-se da legislação vigente, o valor máximo a ser utilizado é de 300 mil reais, sendo este o valor solicitado para que se produza a plataforma, embora todos os orçamentos tenham sido superiores. Após a apresentação, foram feitas algumas considerações. O conselheiro Ademir Damião registrou que recebeu proposta por e-mail e que não há nenhum orçamento que questionou a CEMAS, por que a CEMAS apresentou a proposta da CPRH e por que utilizar recursos do Fema para uso da sociedade civil. Na verdade, aqui é por que não utilizar recursos do Fema para uso da sociedade civil, tendo em vista que, de acordo com o artigo 8º da resolução com CEMA, número 4, de 1999, os projetos considerados aptos para análise preliminar, realizada pela 7ª, deverão ser protocolados e encaminhados para análise de técnicos especializados ou pareceristas cadastrados na FACEP, desde que não pertençam à instituição proponente, devendo este recurso ser de outra fonte, bem como a necessidade de elaboração de um parecer técnico para depois ser votado no conselho. O conselheiro Arthur Sousa Leão ressaltou que será abrangida uma grande parcela da população e que, inclusive, deveria ser um pouco maior, não só para as escolas. Destacou também que, desde 2013, projetos não são apresentados por uma falha de todos os lados, mas acha que houve estudos e análises. Também registrou que o projeto deixou feliz, parabenizando a todos os envolvidos. O conselheiro João Vitor parabenizou a elaboração do projeto por ser inovador e abrangente, bem como colocou a SECTI à disposição para contribuir. O conselheiro Serapeão ressaltou que estamos 20 anos atrasados e parabenizou o projeto destacando ser esse o melhor caminho. A conselheira Maria Silva Vilar externou sua satisfação e felicidade e colocou como parceira da educação ambiental, parabenizando a iniciativa. O conselheiro Alexandre de Moura destacou a necessidade de haver uma integração entre a SEMAS e a Secretaria de Educação e questionou se qualquer entidade unida do conselho pode solicitar recursos sem abertura do edital. O conselheiro Manuel Pedrosa parabenizou o projeto e falou sobre o mosaico das unidades de conservação sugerindo incluir as prefeituras tanto nas capacitações como permitiu o acesso aos projetos da plataforma digital. O conselheiro Dmitry Teles parabenizou e reconheceu a dificuldade bem como informou que no município de Paulista existe uma TV ambiental que recebe denúncias questionando a possibilidade do município se integrar ao projeto piloto. O conselheiro Rodrigo Oliveira parabenizou e solicitou que os empreendimentos também estejam dentro da plataforma. A conselheira Simone Teixeira parabenizou e se colocou como parceira registrando que através da educação que se pode mudar e melhorar e que se deve ter bom senso para não parar esse projeto. O conselheiro Reginaldo Valença parabenizou e ressaltou a dificuldade de comunicação do serviço público destacando que a proposta poderá ampliar a educação devendo mais pessoas contribuir para enriquecer o projeto. Porém ratificou os questionamentos do conselheiro Alexandre Moura. O conselheiro Arthur Souza Leal destacou a necessidade da desburocratização e que a preocupação é que tudo deve estar bem amarrado pois será fiscalizado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas não devendo se apegar tanto a detalhes nem levar o projeto adiante tendo em vista que o recurso está disponível e parado há seis anos. O conselheiro João Vitor informou que a regulamentação da lei marca legal de inovação sairá em poucos dias e irá desburocratizar as atividades de inovação procurando resolver alguns problemas do Estado junto ao Porto Digital e já está sendo discutida pelos órgãos de controle. O conselheiro Elvio Polito destacou a necessidade de um envolvimento econômico financeiro por parte da Secretaria de Educação. A conselheira Inamara esclareceu os questionamentos informando que este projeto é apenas um instrumento não é todo um trabalho da educação ambiental e que todos estão juntos e que existe uma ação conjunta que faz parte de um planejamento global e que o programa extrapola esse projeto. Informou ainda que a Secretaria de Educação tem parceria oferecendo estúdio de gravação e que a CEMAS trabalha junto com ela em tudo que é possível. Registrou também que a CEMAS apresenta e estimula que demais entidades apresentem outros projetos pois isso precisa ser buscado por todos. Também esclareceu que o órgão gestor é a CEMAS mas está disponível para que qualquer instituição apresente projetos pois não há impedimentos. Por fim, registrou que a plataforma não irá atender apenas as escolas o objetivo é também atender os municípios. Parabéns suas equipes de Educação Ambiental e Tecnologia da informação da CEMAS e da CPRH na construção do projeto enfatizando o amadurecimento da proposta que já vem sendo trabalhada desde janeiro de 2019 e agradeceu a todos pelas contribuições. O conselheiro Djalma Paz destacou a dificuldade para a utilização dos recursos bem como a importância da educação ambiental e o papel da CPRH para a aplicação da política estadual de educação ambiental ressaltando que se pensa no coletivo e que não existe diferença entre a CEMAS o que pensa no planejamento e a CPRH que é o órgão executivo. Registrou que o objetivo é que todos conheçam todas as unidades de conservação do Estado e que nas próximas reuniões exibirá alguns filmes sobre as unidades de conservação que foram produzidos com recursos da compensação ambiental. A conselheira Inamara perguntou se ainda existe alguma dúvida e se pode colocar em votação. O conselheiro Adeni pediu vistas do projeto. O conselheiro Euripolito registrou que entende a formalidade necessária porém não vê impedimento. O conselheiro Arthur Souza Leão sugiriu a realização de uma reunião extraordinária no prazo mínimo de 15 dias para a votação do projeto o qual foi aprovado. O conselheiro Adeni registrou que para a realização da reunião extraordinária a documentação deve ser encaminhada em tempo hábil. Após o debate ficou definido o calendário de pautas pendentes para debate e aprovação. A seguir dia 13 no PED a 52ª reunião extraordinária aqui constam as datas. Deliberação também das atas e verificamos aqui. A chefe da unidade administrativa do Conselho Janine esclareceu que na data de ontem foi recebida apenas uma solicitação de ajuste na primeira ata pelo conselheiro Alexandre Moura mas portanto não ter havido tempo hábil para escutar o áudio e fazer a devida correção a referida ata foi retirada de pauta permanecendo apenas as duas últimas as quais foram aprovadas. O conselheiro de Jaume a paz registrou alguns informes e esclarecimentos sobre o vazamento de óleo ocorrido em suave bem como todas as providências tomadas pela equipe da CPRH. No item 6 de deliberação definição sobre as câmaras técnicas do Conselho e suas composições Inamara a conselheira apresentou as câmaras técnicas existentes e propôs que sejam preenchidas sendo seis vagas em cada uma de saída da Prefeitura de Petrolina da Câmara Técnica de Assuntos Normativos foi aprovada a seguinte composição para a Câmara Técnica de Assuntos Normativos CPRH ISDEC SEMA SENAR OAB e a Prefeitura de Itamandaré em substituição à Prefeitura de Petrolina o conselheiro Alexandre Moura da PIM destacou a necessidade de haver uma coordenação acima de todas as coordenações das câmaras técnicas e sugeriu que um representante de cada câmara técnica apresente ao Conselho um resumo do que foi trabalhado o conselheiro João Pessoa sugeriu que o assunto seja inserido na pauta da reunião de discussão sobre regimento interno a conselheira Gisela Livino solicitou avaliar a necessidade de criação de grupos de trabalho para demandas específicas em substituição a algumas câmaras técnicas e já sendo revisto na discussão do regimento interno o conselheiro Ademir Damião registrou a necessidade de criação de um grupo de trabalho para começar a discutir alguns temas já previstos para a pauta de 2020 com câmaras técnicas para revisão da resolução de impacto local a conselheira a conselheira propôs a criação de um grupo de trabalho para revisar a resolução 05-2015 de criação das câmaras técnicas e verificar os temas prioritários para apresentar na próxima reunião o qual foi aprovado e composto pelas seguintes representações a conselheira regional de química aqui constam as entidades que participaram desta câmara que teve sua primeira reunião agendada para o dia 19 de nove de 2019 a conselheira Marília Castro sugeriu que a câmara técnica de assuntos normativos crie uma normativa para que a coordenação de cada câmara técnica tenha um cronograma cumprido a conselheira Cheilane Lira registrou que o conselho de química não foi informado sobre o derramamento de óleo em swap bem como solicitou participar da câmara técnica de poluição controle e monitoramento ambiental no espaço para conselheiros a conselheira Inamara convidou todos para se cadastrar para cadastrar o SEMU Digital que é o novo canal de comunicação da SEMU SPF e o WhatsApp para receber informações e notícias sobre a área de meio ambiente do estado nos informes gerais o conselheiro Alexandre Moura registrou que a proposta do espaço de conselheiros é para discutir pontos extrapauta a exemplo do derramamento de óleo em swap bem como sugeriu uma proposta de moção sobre as queimadas na Amazônia o conselheiro Djalma Paz destacou a necessidade de elaboração de um documento como proposta de moção a ser apresentada ao conselho no encerramento a conselheira Inamara agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 12 horas eu para este processo de aprovação da nossa da ata desta reunião eu gostaria de não precisar fazer a chamada nominal se alguém tiver algum adendo a ata pode se manifestar e não havendo manifestação estaria aprovada a ata esta esta ata que foi lida da nossa reunião do Concema realizada aqui em 30 de agosto de 2019 se estiverem todos de acordo sem manifestações pois não Arthur Suzaleão só um questionamento a ata para mim está aprovada sem problema mas eu não recebi essas atas não foram enviadas não sei se houve um problema não enviou para mim mas eu não recebi nenhuma das duas eu queria até informar que a gente está fazendo a verificação disso bem direitinho porque alguns problemas neste envio de abas a gente até aqui aproveita para anunciar para os senhores que nós temos de volta até novembro a nossa secretária executiva aqui apoiando a secretaria executiva deste conselho a Jamile Jamile como não foi publicada ainda a sua licença prêmio e ela permanece no nosso concílio até novembro então nós teremos este trabalho até novembro então a gente vai verificar se houve algum problema se vocês tiverem eu posso tentar aqui checar não tenho como fazer isso agora Arthur mas a gente havia disponibilizado essas atas para envio para todos os conselheiros posso fazer a verificação aqui agora deixa eu ver aqui se ela me informa bom aqui eu tenho a confirmação que todas as atas foram enviadas antes da reunião Lucas você precisa me informar qual foi o dia o que de repente ele pode eu realmente não eu dei uma olhada agora nos meus e-mails desde os 15 dias que foi da última reunião ela deve ter sido enviado nesse prazo e para mim eu não recebi não sei se os outros conselheiros receberam mas essa ata em termo que foi lida está tranquila foi exatamente o que aconteceu para mim está aprovado ok a gente acho importante fazer a leitura da ata para aprovação entendo que apesar de vocês já terem recebido se vocês tiverem alguma consideração bom a Gisela Carvalho do ICMBio está dizendo que recebi geralmente a gente envia para uma lista completa Arthur então na verdade pode ter seguido para o seu spam ou algum problema que a gente não consegue identificar aqui mas nós fizemos o envio tá certo eu vou então passar para a leitura da segunda ata não havendo demais manifestações eu entendo que esta ata do mês de agosto do dia 30 de agosto de 2019 ela está devidamente aprovada vou passar para a leitura da ata seguinte aqui agora é a ata da reunião extraordinária que aconteceu aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2019 deixa eu compartilhar aqui mais uma vez com os senhores eu estou fazendo uma tentando fazer uma leitura dinâmica mas acho que está sendo compreensível vamos seguir aos 27 dias do mês de setembro no auditório do Parque Estadual dos Irmãos reuniu-se extraordinariamente o Conselho Estadual para apreciação da seguinte pauta abertura com o José Antônio Bertotti posse dos novos conselheiros deliberação para apresentação da composição da Câmara Técnica de Julgamento e Recurso no item 4 a deliberação apresentação e debate do Zatã no item 5 espaço dos conselheiros informes gerais e encerramento aqui a lista dos presentes das instituições conselheiros e conselheiras presentes e demais convidados esta parte eu não faria a abertura a leitura na abertura o secretário fez a abertura às 9 horas e 15 minutos a conselheira e a secretária executiva presidiu a sessão deu início a reunião fazendo um breve síntese da pauta na verdade quem fez o início mais uma vez foi a secretária executiva justificando a ausência do secretário de abertura que está retornando de viagem que participou do evento de semana do clima de Nova Iorque com o governador Paulo Câmara que participou de reuniões com a aliança de governadores pelo clima nos Estados Unidos representando todos os estados nordestinos informou sobre o recebimento de uma solicitação de inclusão de matéria em regime de urgência na ordem do dia nos termos do artigo 15 do regimento interno do Concema assinado pelos conselheiros de Medra e Teles em atendimento à demanda apresentada pela associação municipalista de Pernambuco a MUP referente à proposta de mudança nos critérios para implementação dos aterros sanitários em Pernambuco O conselheiro de Jalma fez alguns esclarecimentos atualizados em relação ao andamento das investigações sobre o derramamento de óleo bem como informou que haverá uma reunião da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente ABEMA no dia 1º de outubro sobre o tema em seguida pediu licença para se ausentar para dar uma entrevista coletiva sobre a operação de fiscalização realizada no município de Cabo do Santo Agostinho que corresponde a uma etapa da Operação Mata Atlântica de Pé orientada pelo Ministério Público de Pernambuco e teve o objetivo de coeguir ações criminosas de desmatamento de ocupações ilegais no entorno da Unidade de Conservação e Proteção Integral Parque Estadual Almada do Zumbi No item 2 posse dos novos conselheiros e reconduções tomaram posse da Simone Nascimento de Souza e Sérgio Xavier dos Santos em seguida dando seguimento o presidente da Amor José Patriota fez alguns esclarecimentos como justificativa para a inclusão do assunto na pauta e o conselheiro Eduardo Elvino complementou apresentando o diagnóstico prévio dos resíduos sólidos em Pernambuco destacando que a proposta da Amor é para avaliar a proposta jurídica sobre o pleito aumentando o limite para atendos sanitários de pequeno porte passando de 20 para 35 ou 40 toneladas na instituição de um grupo de trabalho o GT do Concema para definição dos critérios a conselheira Simone Souza parabenizou a atuação da Amor e fez alguns esclarecimentos técnicos no sentido de fortalecimento da proposta apresentada após um vasto debate em considerações e questionamentos devidamente esclarecidos foi aprovada a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de apreciar a proposta de mudação dos critérios para a implementação de atendos sanitários em Pernambuco que será composto por dois representantes das seguintes instituições Aves, SDEC, FIEP Unieco Sintap CPRH Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEMAS e APF sob a coordenação da SEMAS deliberação apresentação da composição da Câmara de Julgamento de Recursos a secretária executiva Nã Maramelo foi informada a vacância dos representantes da Universidade Federal de Pernambuco a senhora Vanice Santiago Fragoso do Conselho Regional de Medicina Veterinária Luciana Ramey sendo aprovadas as indicações de Rodrigo de Oliveira Santos da CHESF e Ronaldo Pereira dos Santos da Federação da FETAP No quarto item da liberação apresentação em debate ZATAM a Priscila Vasconcelos a consultora Terra Amar Ministério do Meio Ambiente GIZ e Sidney Vieira analista ambiental da SEMAS apresentação realizada por André Olinto Priscila e Sidney durou cerca de uma hora em sua totalidade em seguida foram feitas algumas considerações Minamara Perno parabenizou o trabalho dos técnicos envolvidos registrou a necessidade que com logo acha o processo de aprovação do normativo tendo em vista que a partir deste zoneamento será possível resguardar uma área importante que está bastante degradada por um modelo de turismo insustentável bem como a necessidade de repensar um modelo de educação ambiental apropriado para a efetivação de um normativo que possa contribuir com aquela área mantendo sua beleza natural o patrimônio o trabalho dos pescadores e tudo aquilo que é motivo de sustentação desses municípios que recebem os turistas o conselheiro de Jauma Paz parabéns o equipe e registrou a importância que esse trabalho levou na conscientização das pessoas que hoje vivem e sobrevivem do trabalho nessa região bem como a preocupação de não só fazer turismo para o grande mas respeitar também o espaço dos nativos que realiza o turismo comunitário e que todo o processo foi construído junto com as pessoas informou que recebeu na CPRH os prefeitos do Suício Guinhaém e o Formoso da Mandaré e que a preocupação deles é exatamente compatibilizar o ZATAM com a legislação municipal sendo essa sinergia muito importante pois é fundamental num projeto dessa natureza poder contar com a participação de todos os atores que possam contribuir para que o projeto vá adiante informou ainda que no dia 5 do 10 na pousada Carneiro será assinado por iniciativa dos proprietários de pousadas restaurantes bares entre toda a área de Carneiro um documento se comprometendo num prazo de 10 anos a manter a localidade totalmente sustentável e a CPRH participará e estimulará a realização de algumas atividades na praia e a exibição dos filmes sobre as unidades de conservação o conselheiro Silberino Mendes parabéns sua equipe e tem como a metodologia utilizada no processo a conselheira convidada especial Natália Lourenço agradeceu a abertura para a fala parabéns sua equipe fez algumas considerações técnicas de como se deu o processo e quais os possíveis impactos que irá causar apelando pela sua aprovação também foi aberta a fala para que alguns pescadores presidentes de associação de moradores e nativos da região fizessem questionamentos e considerações os quais foram devidamente esclarecidos pela equipe técnica de consultoria a conselheira Maria Eduarda Lazzarab Lazzarab parabenizou a equipe e a comunidade que esteve presente no processo ressaltando o grande desafio de executá-lo tendo em vista que é uma mudança de cultura das pessoas que visitam as praias e registrou sua preocupação de como será feito o ordenamento e a fiscalização a conselheira Daniela parabenizou o trabalho da equipe e registrou a falta dos indicadores ambientais na apresentação o conselheiro Manuel Pedrosa parabenizou o trabalho da equipe e registrou a importância do ZATAM na qualificação do produto turístico bem como foi fundamental para que se pudesse garantir os parâmetros ambientais e a distribuição de renda tentando manter a cadeia produtiva com recursos econômicos viáveis registrou ainda que no litoral sul através do consórcio portal sul já existe uma instância de governança local que é instituída para o turismo que é importante destacar que durante a construção das equipes de fiscalização não fique apenas para os municípios indicarem mas que o governo do estado junto com a Marinha do Brasil participem dessas equipes multissetoriais ou multinstitucionais a conselheira Inamara registrou a presença de apenas 17 conselheiros que levará a votação para um segundo momento mas entende que houve avanços através da apresentação e do debate e que no segundo momento o tema será incluído no início da reunião com vistas a garantir a votação a conselheira Maria Eduarda Lazar Rappel fez um apelo à mesa para que seja realizada uma reunião extraordinária exclusivamente para esse tema sem a necessidade de discussão apenas votação tendo em vista que já foi apresentado e discutido diante da manifestação dos conselheiros presentes co-definir que o tema será incluído na porta da reunião do dia 25 de 10 de 2019 sem maiores discussões em seguida a equipe técnica do estatal agradeceu a todos os presentes pelas contribuições esclareceu os questionamentos apresentados anteriormente no encerramento a conselheira Inamara agradeceu a presença de todos solicitou que a equipe técnica faça os devidos esclarecimentos junto aos pescadores e representantes locais presentes que não se sentirem esclarecidos e declarou encerrada a reunião às 13 horas essa portanto foi a ata da reunião extraordinária realizada no dia 27 do mês de setembro de 2019 para que o compartilhamento questionou se existe alguma manifestação e se podemos dar por aprovada a ata da reunião extraordinária não havendo manifestações nós passaremos agora para o próximo ponto da nossa pauta neste momento a gente vai ter aqui a apresentação das vistas solicitadas na reunião anterior sobre o projeto Zatam eu imagino eu imagino que seja o primeiro a se a se a apresentar o pedido de vista nós convidamos o conselheiro Serapião para fazer a sua apresentação o resultado só um instante Alexandre pediu para se inscrever ainda para falar acerca da ata eu já passei para o ponto posterior e não tinha na verdade isso foi não Alexandre bom dia a todos e todas Inamara na verdade eu só quero sugerir aos conselheiros ao Concema que na ata possamos fazer uma ligação ao link eu sei que as nossas reuniões são gravadas e mantidas publicadas nas redes do internet então a minha sugestão é que ao final de cada ata escrita registrada de forma tradicional a gente faça uma referência a que arquivo no link e refere essa ata para que aí as discussões que são ligas durante o momento muitas vezes não são possíveis ser colocadas no registro escrito então essa é a minha sugestão para que a gente possa analisar essa proposta ok sem problema nós vamos incluir essa sua solicitação embora isso significa um registro para a pauta a ata desta reunião é para a próxima ata e não para essa que a gente que a gente acabou de aprovar mas a CEDU pediu para corrigir a sigla para fazer a correção em relação ao nome da secretaria e o pessoal nossa Jamile e Lucas o pessoal de apoio da Unacom que possa fazer a correção mas entendendo que essa ata sem maiores considerações ela está aprovada e agora sim eu convido o Serapiano Ferreira representando aqui a FIEP para que faça a apresentação do resultado sobre o SATAM o zoneamento das atividades bom dia a todos bom dia Anamara nosso presidente quantos inscritos tem para saber o tempo de cada pessoa boa eu gostaria de até de questionar porque foram três conselheiros que fizeram a solicitação do pedido de vista segundo o regimento o tempo total ele deveria ser dividido entre os conselheiros que pediram vista eu gostaria de saber se todos os três usarão da fala para que a gente faça a divisão do tempo a prefeitura da cidade do Recife fará a apresentação temos tem a federação e tem o Simão colocou até agora então são 15 minutos para cá bom dia Anamara bom dia nosso presidente Bertotti bom dia a todos antes de iniciar a apresentação eu queria deixar claro a posição da FIEP em relação ao ZATAM nós somos completamente a favor do ZATAM somos a favor dos imensos sustentáveis aliás nós acreditamos que não existe preservação do meio ambiente se não existir esse equilíbrio do imensos sustentável onde a parte financeira a parte econômica é um tripé que compõe esse processo de preservação ambiental então antes de iniciar essa apresentação eu queria deixar ratificada essa questão para evitar que a gente tenha essa ideia que nós estamos contra o ZATAM nós somos a favor da organização somos a favor dos imensos sustentáveis então eu queria passar a palavra para nosso companheiro João que está comigo aqui para ele fazer essa apresentação aí eu queria por favor Anamara liberar para a gente a tela a possibilidade a gente pede a Luz Pansione que habilite Serapeão Ferreira para fazer a apresentação e o apropriamento de tela obrigado Anamara deixa eu pegar nossa apresentação todos estão vendo não Serapeão ainda nós estamos vendo a sua apresentação nós insistimos com os demais conselheiros que mantenham seus microfones desativados vou pedir a Luz Pansione que desative aqueles que não estão falando agora Serapeão a gente ainda não está eu estou na minha tela já vocês conseguem ver? não Serapeão infelizmente não onde tem o item share screen você vai escolher agora agora ele virou agora deixa eu agora abrir agradecer agradecer Obrigado. 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 O técnico já está ligando para que a gente possa auxiliar na apresentação. Ok, está aguardando ele. Eu ainda não comecei a contar o tempo, mas só vou pedir um pouquinho de... que sejamos rápidos para a gente não ter atraso nessa apresentação. Alô? Bandeira. Por isso. Perfeito. Não, estou usando só o iPad. Só o iPad, exato. Está no iPad, sim. Como eu sempre faço. Liga lá. Tchau. 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 Nós fazemos um apelo mais uma vez a todos os conselheiros e conselheiras que, porventura, não estejam fazendo uso da fala. E, por favor, mantenham seus microfones desativados. As informações, considerações podem ser feitas através do nosso chat. Estamos aguardando, neste momento, que se resolva um problema técnico para fazermos a contagem do tempo da apresentação, resultado das vistas solicitadas pelo conselheiro Serapeão Ferreira, representando aqui a FIEP. Enquanto isso, a gente faz aqui um pequeno comercial. A gente gostaria de lembrar a todos vocês que a SEMAS conta com um canal de informação, que é o SEMAS Digital, e que a gente envia, disponibiliza praticamente diariamente informações sobre a política ambiental no estado de Pernambuco. Nós pedimos a todos os conselheiros e conselheiras que salvem este número na sua agenda de contatos. Mande para nós um oi, que é para vocês poderem ser cadastrados e receberem informações. O número, que eu vou pedir que a nossa equipe disponibilize também no chat, é o 98494-2714. É o número do ZAP, do SEMAS Digital, um canal de informações, e a gente entende que todos os conselheiros e conselheiras devem receber aquilo que são os informes das políticas desenvolvidas no estado de Pernambuco. Nós também queremos dizer que essa nossa reunião está sendo transmitida no canal, SEMAS no YouTube, e todas as informações ou considerações levantadas pelo público, pelos demais interessados, estão sendo acompanhadas também pelos nossos técnicos, para que a gente garanta também a interação com o público que nos assiste neste momento, e a gente agradece a participação de todos. Eu pergunto ao Serapeão Ferreira se neste momento ele já estaria apto a dar início à sua apresentação. Ou, se vocês considerarem interessante, a gente passa para o segundo conselheiro, que também vai fazer a apresentação do pedido de vistas, a gente passa para o primeiro, e aí é o tempo em que o Serapeão, o doutor Serapeão, possa organizar e resolver o problema. O Inamara, combinei agora com o Lúcio, eu vou encaminhar para ele a apresentação e ele coloca por aí, ok? Pois, muito bem. Pois, muito bem. Obrigado. Lúcio, assim que você conseguir baixar a apresentação, nos informe aqui para a gente dar início. E a gente pede também nossa equipe que entre em contato com o segundo conselheiro, que utilizará também o seu tempo de exposição, imagino que possa também ter uma apresentação. E aí, para já deixar no ponto, para que a gente não tenha problemas técnicos na apresentação do pedido de vistas. Então, o segundo conselheiro, que ficará responsável pela apresentação do pedido de vistas, a gente pede que a nossa equipe também entre em contato, porque ele está informando que não terá a apresentação em PowerPoint e apenas a sustentação oral. Nós estamos na centésima... Pessoal, desculpa, estou encaminhando agora para o Lúcio, toda a apresentação. Mais um segundo, dê-me a gente resolve. Serapeu, já que ainda ele vai baixar, não sei o caso... Já encaminhei para o Lúcio já, ok? Ok. Parece que ele já está oferecendo a opção de ouvir primeiro o outro. Já está entrega, já está entrega na caixa de Lúcio já. Mais uma vez, desculpa a todos. Pronto. Agora. Então, eu passo a contar, a partir de agora, 15 minutos da sua apresentação. Por favor. Ele aqui. Ele vai voltar. Aqui está falando o João Receno. Fui convidado pela FIEP para fazer essa apresentação. E peço que passe para o próximo slide. Bom, a gente queria dar destaque ao fato de que estamos tratando aqui de um ambiente em que há empreendimentos que vêm sendo elaborados há muitos anos. Isso é uma notícia do Jornal do Brasil. De 17 de novembro de 92, seis governadores do Nordeste apresentam hoje ao presidente do BID, Henrique Iglesias, pedido de financiamento para o Prodetour. O mais ambicioso é o projeto Costa Dourada, que propõe a criação de uma área de turismo ao longo dos 13 quilômetros da praia de Guadalupe, semelhante à famosa Cancún, no México. Notícia de 1992. Sigamos adiante, por favor. Seis anos depois, outro jornal, o Pan Rotas, numa revista semanal, de 28 de abril a 4 de maio, fala da inauguração da Via Litorânea, obra que faz parte do Complexo Turístico de Guadalupe. O presidente do BID, Henrique Iglesias, participou da solenidade, portanto, seis anos depois daquela outra notícia. Vamos adiante. Para ter uma ideia, um desses empreendimentos que foram desenvolvidos nessa área, começou então o seu licenciamento em 2010, e oito anos depois, em 2018, recebeu licença. Isso é um exemplo do que se passa, digamos assim, para se poder, com toda a segurança ambiental, se poder ter realmente um empreendimento de qualidade. Passamos adiante, por favor. Todos aqui sabem que estudos desse tipo têm um caráter praticamente científico, são levantadas todas as espécies de animais que ocorrem, vegetação, são estudados todos os aspectos sociais, ambientais, físicos da região. Vamos adiante. E se estudam, por exemplo, um dos aspectos que nós estamos querendo tratar aqui é de marinas. Esse é um exemplo de uma marina estudada na região. Então, podemos ir adiante. Com estudos que vocês estão observando aí, por exemplo, são feitas sessões da área onde a marina, por exemplo, vai ser instalada, são feitos estudos como esse que nós estamos vendo. Passando adiante, por favor. Isso aqui, por exemplo, é a variação de velocidade, ou seja, se existe influência ou não da colocação de uma marina na velocidade da maré. Vamos adiante. Aqui, por exemplo, se existe transporte de sedimentos, se não existe. Vamos adiante. Aqui, por exemplo, é uma modelagem de estudo de velocidade em maré vazante, e maré enchente para se verificar o comportamento da marina no ambiente, ou da marina impactada pelo ambiente. Podemos seguir adiante. Esse aqui é o exemplo de um relato feito sobre ensaios com marinas nessa região. O impacto da marina na vazão integral do canal do História é desprezível. A presença da marina causará mudanças pequenas na velocidade, na faixa de 2%. As simulações preliminares indicam que a acumulação de areia na área da marina chegará a ser entre 10 centímetros e 50 centímetros. O impacto da marina será limitado a umas pequenas adaptações locais. A marina não terá efeito significativo na margem do estuário. Sigamos adiante, por favor. Isso aqui foi o prático do porto de Suape, Hans Hussler, que fez uma análise, por iniciativa própria, de como seria tratada, por exemplo, a aproximação de um barco à marina que estivesse no canal do Rio Formoso. Adiante, por favor. Marinas são equipamentos extremamente importantes do ponto de vista turístico. Eu estou trazendo aqui para vocês o exemplo na região de Marsella, entre Porto Camargue e Sete, que tem uma distância aproximada e idêntica ao do Porto Suape ao Porto Recife, 20 milhas. Nessa região, existem 9.045 vagas em marinas disponíveis para os navegadores. Vamos adiante. Bom, o que existe sobre essa região, existe um vasto conhecimento a respeito do assunto, e eu chamo a atenção, por exemplo, de um estudo de capacidade de carga, que foi feita em 2011, atendendo a um termo de compromisso de ajustamento de conduta firmada perante o Ministério Público Federal, compromissados o Estado de Pernambuco, o Setor, Prodetor, Procuradoria Geral do Estado, DER, CPRH, município de Itamandaré, tratando dos mesmos assuntos que nós estamos tratando hoje aqui. De 2011, capacidade de carga no sentido de saber, por exemplo, quantos turistas, quantos barcos podem passar na região. Vamos adiante, por favor. Esses estudos de capacidade de carga e outros fazem declarações como essa, esse desordenamento do turismo náutico se dá principalmente pela inexistência de fiscalização das embarcações e do controle de tráfego. Vamos adiante, por favor. Esse estudo de capacidade de carga que foi feito para atender a esse termo de ajuste de conduta chega a mensurar qual seria essa ineficiência. E mensura em 76%. Ou seja, a capacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis seria de 76%, restaria 24% dessa capacidade. Então, por exemplo, esse estudo diz que seria possível ter 52 embarcações navegando ao mesmo tempo, mas dada a incapacidade de fiscalização, esses 52 têm que ser reduzidos a 12. Então, assim, desde 2011, através desse estudo, estaria limitada a circulação ao mesmo tempo naquela região de 12 embarcações. No estuário do Rio Formoso, 12 embarcações poderiam circular ao mesmo tempo. Vamos adiante. Bom, esse mesmo estudo diz que o que deveria ser feito quanto a embarcações seria o controle ainda nas marinas, ou seja, evitar que os barcos partissem das marinas e ultrapassassem o limite de carga tolerado. Vamos adiante. Nesse mesmo estudo, ele define o que são ancoradoros na Praia dos Carneiros, sugere que fossem instalados três ancoradoros na Praia dos Carneiros, ou seja, chamando a atenção que o fato é para a circulação e tem que se ter as condições ideais, obviamente, de ancoragem dos barcos que estejam ali. Vamos adiante. No diagnóstico ambiental que foi produzido por esse portal USATAM, se faz menção a esse estudo de capacidade, inclusive a empresa de consultoria que fez o estudo, ela diz que esse estudo devia ser renovado, ou seja, que um novo estudo devia ser feito, e por coincidência, ela trata de como é que se daria a ancoragem de barco justamente em áreas onde são hoje previstas marinas, marinas que estão em fase de licenciamento e de estudo. E ela estabelece, vocês estão vendo uns circulozinhos vermelhos aí, seria o espaço que ser tomado por cada embarcação. Obviamente, se eles estivessem organizados numa marina, eles não ocupariam todo esse espaço que está aí. Vamos adiante, por favor. Bom, existe marina nesse território que já tem aprovação da Marinha do Brasil, isso coisa recente, fez essa autorização apresentada pela Capitania dos Foros, e não foi somente em Recife, isso foi tratado no Rio de Janeiro, e a marinha, uma marina pelo menos, recebeu esse tipo de aprovação. Vamos adiante. Também existe marina com anuência da Prefeitura de Sirinhaém. Nós estamos trazendo aqui, para quem se interessar, a anuência da Prefeitura de Sirinhaém para marina. Vamos seguir adiante. Bom, nós chamamos a atenção aqui que no decreto do Zatã, artigo 13, subzona Carneiros-Guadalupe, sobre proibições, se menciona aqui, a proibição é o item 10, construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio náutico, exceto para já existentes, com a devida permissão dos órgãos competentes. Ou seja, se entende aqui desse artigo do Zatã, do decreto que está em análise, que está proibida a construção de marina, mas não está para as já existentes com a devida permissão. Nós estamos entendendo que seria a expansão de marinas que estaria permitida e não proibida. vamos adiante. Bom, essas são as conclusões do que a gente levantou. O processo, como vocês veem, notícia desde 1992, a inauguração da estrada que leva a essa área de 98, ou seja, faz 22 anos que se espera que sejam trazidos empreendimentos para aquela região de Guadalupe. E hoje nós estamos votando mais um documento extremamente importante para o ordenamento da região e a preocupação da FIEP é que a gente não perca, não se percam oportunidades de investimento. E o que chama atenção é que não há documento técnico que aconselhe marinas na região. Ou seja, nem o estudo de impacto ambiental feito pelo empreendedor, nem o estudo de capacidade de carga feita em 2011. A consultoria que apoiou agora o Zatam baseou-se nesses documentos, inclusive recomendou que eles fossem revistos e, portanto, propõe-se que o Zatam não proíba empreendimentos que já contem com licença prévia. Ele faz alguma exceção sobre marinas já existentes. Então, a gente gostaria, a FEP gostaria que isso fosse estendido aos empreendimentos que já contassem com licença prévia, como foi mostrado, licenças assim que se leva oito anos para conseguir, como é o caso de algumas ali. Deixando que as próximas etapas do licenciamento sejam conduzidas pela CPRH. Se já tem licença prévia, a CPRH continuaria fazendo os exames para saber se concederia ou não uma licença de instalação, ou seja, o aspecto técnico seria analisado pelo órgão técnico CPRH. O CONSEMA reavalie a efetividade das regulamentações estabelecidas no Zatam logo que estiver disponível um novo estudo de capacidade reclamado pela CPRH e pela consultoria que apoiou a realização do Zatam. São essas as conclusões. Muito obrigada. Antes do tempo... É ainda, Mara. Agora é apresentar o voto que eu pedi para a Lúcia colocar a tela. Por favor. Ok. Você tem mais três minutos, será que eu? Tá. Eu vou acelerar. Já está de posse de Lúcia também. Obrigada. Só um minuto que eu estou carregando aqui o documento e o seu voto. Ok. Obrigado. 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 E concluindo a nossa apresentação, o que nós pedimos é o artigo 13, construção de marina, cubo náutico, garagem náutica, rampa e estrutura de apoio náutico, exceto para já existentes, como a devida permissão dos ovos competentes, como a senhora acabou de falar, e aquelas que contém com licença prévia da Agência Ambiental Estadual. O artigo 27 fica isento das proibições previstas nesta norma, os empreendimentos que nesta data já contem com licença prévia da Agência Ambiental Estadual. E o artigo 28, em até dois anos, o Conselho deverá reavaliar a efetividade das regulamentações estabelecidas nesta norma, considerando novos estudos sobre capacidade de suporte de carga para tráfego de embarcações de turismo, de recriação, de esporte e de pesca. Então, pessoal, concluindo com isso, o que nós estamos pedindo, nós estamos dando todo apoio ao ZATAM, mas o que nós, os três artigos que buscamos aí, é para que, de fato, a gente tenha uma preservação do meio ambiente, que é a intenção aqui de todos, por exemplo. Nós agradecemos a apresentação do Serapeão Ferreira e nós passamos, então, para a segunda apresentação dos pedidos de vistas. Nós pedimos à senhora generalha que, por favor, desative o microfone, por favor. Senhor João Pessoa, também a gente solicita que desative o microfone e a gente pede, então, ao segundo conselheiro que fez o pedido de vista, que, por favor, proceda com o resultado das vistas solicitadas. Atenção, senhor Simão Teixeira. Bom dia a todos. Simão Teixeira, presidente da Convenção. E vou passar, então, rapidamente, não preciso uns 15 minutos, não, a comentar sobre o nosso pedido de vistas. Primeiramente, gostaria de deixar claro que o Correio de Boró e os seus associados, de modo algum, são contra o Zatã. Apenas nós gostaríamos de ver contempladas algumas alterações no documento que promovessem um equilíbrio bem sustentado, seja da parte ecológica, seja da parte social, seja da parte económica, não é? Numa análise do documento, nós percebemos de imediato, e recebemos algumas reclamações dos nossos associados em relação a isso, percebemos de imediato que existem imensas vedações a toda a atividade económica no município de Seringuei, e nos outros municípios da Zatã, nos outros municípios que incluem o documento, é permitida um conjunto enorme de atividades. Portanto, essa reclamação que chegou dos nossos associados é a base do nosso pedido de vistas e do nosso pedido de alterações, não é? Queria ainda falar que o impacto negativo no município de Seringuei vai fazer com que seja a paisagem de Tamandaré em relação a Tamandaré, não é? Isto é, do jeito que vai ficar o documento, Tamandaré vai continuar do jeito que está, sem qualquer possibilidade de desenvolvimento económico, e vai ser a paisagem para Tamandaré, não, peço desculpa, Seringuei, não é? Seringuei vai ser a paisagem do município de Tamandaré, não é? Portanto, de modo algum, esta situação pode ficar do jeito que está, não é? Se o município de Tamandaré já está sofrendo problemas graves com imobiliária, com exploração turística, gastronómica, está precisando efetivamente de uma regulação, até concordamos, o mesmo não está acontecendo em Seringuei. Seringuei tem tudo, como eu já referi na minha última, na minha fala da reunião passada, Seringuei tem tudo para começar a fazer um desenvolvimento económico sustentado da feira da forma como deve ser, porque está tudo, digamos que virgem. Nem Seringuei não temos aglomerações, não temos problemas de barcos, não tem nada desses problemas, nenhum desses problemas que Tamandaré enfrenta. Neste sentido, neste sentido, a gente acha que efetivamente este decreto não pode penalizar tão seriamente o desenvolvimento do município, certo? A gente sabe, é sabido, aliás, o colega anterior, o conselheiro anterior, falou, há projetos em desenvolvimento no município de Seringuei, há um hotel do SESC que já está em construção, há um conjunto maior, há outros empreendimentos já em licenciamento, que não podem, de modo algum, ser, desde de começo, logo de partida, serem proibidos e vetados de fazerem o seu desenvolvimento sustentado e poderem fazer o desenvolvimento económico. Recordo que por cada apartamento construído, a média é de seis empregos diretos e indiretos. Recordo que por cada real, para cada dólar investido, ter a avaliação em dólares, por cada dólar investido, o retorno é de seis dólares. Portanto, a gente tem aqui uma possibilidade, no município de Seringuei, de fazer um desenvolvimento sustentado, como deve ser e como sempre devia ter sido, não é? Bem, portanto, também falar que não são as lanchas, são as lanchas particulares que fazem marola, são as lanchas particulares que fazem somal, são as lanchas particulares que fazem o churrasco no abóbora e, portanto, isso não acontece com as atividades, com as atividades do turismo náutico. E do turismo náutico é as embarcações, as embarcações de passeios e isso tudo, não é? Portanto, a gente tem que proibir e tem que limitar a questão das embarcações particulares e não os empreendimentos, as embarcações do turismo que seguem as regras para poderem fazer o seu trabalho como deve ser. Nesta medida, nós pedimos apenas que se façam quatro alterações no decreto, quatro alterações. E antes de passar a apresentar as alterações, nós achamos que um decreto que traga demasiadas provisões especiais, especificamente afrontando a livre iniciativa e o uso da propriedade pessoal, poderá ocasionar questionamentos judiciais, não é? E viabilizando logo à partida o fundamento deste decreto da Zatam, não é? Portanto, nós gostaríamos que fossem feitas apenas quatro alterações. Peço um segundo para fechar aqui a porta, que estou ouvindo um ruído aqui. E para ser, eu vou tentar subir aqui a parte final do nosso documento, que nós apresentámos um documento de vistas, que aliás foi partilhado tardiamente por um problema técnico, como a secretária da Mara já falou, mas ele está devidamente distribuído, seja por e-mail, seja pelo grupo do WhatsApp, para que os conselheiros possam analisar com cuidado. Mas eu queria apenas levantar aqui a parte final do meu documento, para que se possam falar. A primeira alteração... Todos estão vendo o documento? Sim? Estão. Sim. Pronto. A primeira alteração que eu gostaria de falar tem a ver com... Tem a ver com... No artigo 13, no respeitante à subzona 2.4, em relação à praia de cada lube, são necessárias as seguintes alterações. Ter possibilidade a construção e a operação da marina, clube náutico, garagem, rampas e estruturas de apoio náutico no município de Seriana. Opina-se que por não haver provisão expressa no decreto, efetivando-se futuros questionamentos judiciais, mas e a inclusão da atividade permitida ou tolerada. Portanto, assim, a sugestão é que os incisos 10, 11, 15 e 16 do parágrafo 2 passem a constar no artigo 1º do artigo 13, que é a permissão de estas situações. E que esta limitação da construção de marinas, garagens náuticas, rampas, sejam devidamente gerenciadas, seja pela CPRH, seja pelo próprio município. A segunda alteração, no mesmo artigo 13, a quantidade de saídas de passeios por um dia. É a sugestão de possibilitar mais saídas diárias. Naquela sequência de que um pescador não vai, de modo algum, fazer o sustento da sua família como uma viagem por dia. Vamos fazer com que haja uma invasão grande de barcão-pescador? Não, peço desculpa, um barqueiro. Não vai fazer o sustento da sua família, não vai ter a renda suficiente da sua família como um passeio por dia, como está escrito no artigo 13. Portanto, e o mesmo em relação às outras embarcações de maior porte. Uma embarcação, as embarcações de grande porte estão limitadas a trabalhar duas horas por dia. Duas horas, que é o tempo de passeio de um barco. Nenhuma empresa é sustentável com duas horas de funcionamento. Certo? Isto para dizer que isto que vai fazer, face à demanda que vai existir, vai ser a invasão de mais barqueiros, de mais entidades, de mais empresas de passeios grandes para fazer, para poderem atender a demanda. Portanto, o nosso pedido é que, efetivamente, se faça a alteração, a supressão do inciso 4º no artigo 1º do artigo 15. A terceira alteração tem a ver com a sob-zona 3.1 em relação à Praia da Gamela e a Veromar. Pelos membros objetivos definidos do 1º pedido, a alteração do projeto de setembro opina-se que as vendações incluídas no parágrafo 2 do artigo 15 passem a constar como atividades toleradas, sujeita à prevenção prévia dos projetos dos órgãos ambientais do Estado e do município. Mais uma vez, repito que um decreto que, a partir da limita a livre iniciativa e a propriedade particular, é facilmente sujeito de judicialização. Por isso, com estas pequenas alterações que nós estamos propondo, permite-se, abre-se a possibilidade de que os órgãos ambientais, municipais e estaduais, possam fazer esta regulação de forma mais, como é que quer dizer, mais legal, certo? E, finalmente, a 4ª alteração tem a ver com a sob-zona 3.2, que se refere à Praia de Guadalupe, deve-se ter em conta que se trata de uma área particular, toda aquela área da Praia de Guadalupe é uma área particular e que está prevista e que pode ser objeto de desenvolvimento ordenado e sustentável. Isto é, há um projeto sabido, conhecido, no mercado hoteleiro, pelo menos, de um desenvolvimento hoteleiro para aquela região, o empreendimento, que pode ser feito de uma forma sustentável que fique, isto é, começar-se a fazer, desde o início, aquilo que devia ter sido feito em Tamandaré, que, pela forma como aconteceu, hoje está sendo, está forçando a criação, de certo modo, deste documento da Zatã. Portanto, impedir que se usufrua da propriedade pessoal, dentro, evidentemente, dos limites legais, implicará em negar ao município de Sinharém o desenvolvimento econômico e social da população. Portanto, estes são, efetivamente, os nossos 4 pedidos. que se façam, em relação à Praia da Gamela e em relação à Praia do Guadalupe, estas 4 pequenas alterações e que não deixar, não é permitir de uma forma atabaluada, mas sim permitir que, não deixar no decreto já a provisão, mas sim permitir que as entidades, vou repetir, as entidades municipais e estaduais possam fazer esse trabalho. Basicamente, em termos resumidos, e para não tomar mais tempo, esta é o meu, a nossa posição do, 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 da posição do, do Convention, Borou, enfim, depois de ter escutado os seus, os seus, os seus, os seus associados. Muito obrigada, conselheiro Simão Teixeira. Eu solicito que essas inclusões, tanto apresentadas pelo senhor Serapeão, quanto pelo senhor Simão, que sejam encaminhadas ao grupo de WhatsApp, para que possa ser feita a leitura por todos os conselheiros, enquanto a gente aqui vai fazendo o debate. Então, eu vou pedir a Lucas que... Já estão, já estão, já estão, a secretária da Mara, já foi publicada. Ok. O documento que eu acabei de apresentar era apenas a parte final do nosso documento, de oito páginas, mas é apenas a parte final e é fácil, exato, e já foi o e-mail e já foi para o grupo do WhatsApp. Pronto. O que eu solicito é as inclusões de texto, para que as pessoas possam identificar exatamente. E aí eu peço a Lucas que disponibilize isso para avaliação de todos. Eu gostaria agora de chamar, antes de abrir para os conselheiros inscritos, técnicos da nossa secretaria, para que possa dar esclarecimento sobre aqueles documentos que nós recebemos, do pedido de vistas e algumas considerações técnicas acerca disso. Então, eu vou chamar, neste momento, a superintendente de sustentabilidade e clima, a Samanta Della Bela, informando que nós temos 69 pessoas na nossa reunião, 39 instituições. A lista de inscrições está aberta pelo chat. Eu vou disponibilizar aqui aquilo que vai ser a apresentação da Samanta Della Bela e ela terá alguns instantes para esclarecimento sobre as considerações feitas pelos senhores nesses pedidos de vista. Um instante. Samanta? Oi, Ana. A palavra é sua. Então, vamos lá. Na verdade, a gente montou essa apresentação com base no documento das vistas que a FIEP nos encaminhou, que a gente teve um tempo ainda para conseguir preparar, mas os outros questionamentos, eu acho que eles são, eles repetem um pouco dos questionamentos da FIEP, dos questionamentos que foram colocados pela Prefeitura de Sirinhaim também. Então, assim, a gente acrescentou ao final ainda alguns pontos que foram trazidos hoje para o debate, mas eu acredito que a gente vai conseguir esclarecer a contento o que foi levantado por todos os pedidos. Então, só voltando um pouquinho, Inamara, essa é a relação que a gente conseguiu enxergar de pontos que foram analisados. Então, foi levantado sobre o embasamento técnico do projeto do decreto, sobre a redundância das normas, sobre a falta de meios do Estado para fazer cumprir a legislação vigente, sobre a aparente falha do projeto do decreto, sobre a repercussão econômica do decreto. Foram feitas também algumas considerações jurídicas e, ao final, as solicitações. Então, pode passar. Em relação ao embasamento técnico do projeto, esse documento da FIEP, na verdade, ele reafirma a importância do estudo de capacidade de carga que foi feito na área. Então, ele concorda que a gente tem estudos que embasaram o JATAM. E eu acho que vale a gente acrescentar que, além desse estudo de 2011, da capacidade de carga, a gente tem nessa área inúmeros diagnósticos, seja da APA, seja do zoneamento do litoral sul, seja da pesca, um número muito grande de pesquisas científicas na área de biologia, geologia, mudança do clima, turismo. Então, assim, a gente não carece de conhecimento. Essa área é uma área muito estudada e esses estudos foram analisados na construção desse zoneamento. E a gente teve acrescido a esse conhecimento teórico o conhecimento empírico dos atores locais. Então, através do próprio diagnóstico participativo elaborado pelo JATAM, as oficinas do zoneamento, a gente tem aqui um instrumento que traduz todo esse conhecimento existente na área, tanto teórico quanto empírico. Pode passar, Ana. Sobre a redundância das normas que, em certo momento, se coloca que a gente já tem muita legislação na área e muito regramento e que isso dificulta o bom andamento das questões na área. Aqui é um esclarecimento que, na verdade, cada uma dessas normas tem uma função e ela tem uma escala. Então, a gente tem o âmbito das leis e dos decretos de gerenciamento costeiro, que são bem amplos, o zoneamento ecológico-econômico-territoral sul, que aí a gente já está restringindo para uma região, mas ainda a gente está falando de forma muito ampla. O plano de manejo da APA de Guadalupe, que tem um objetivo específico de nortear a gestão ambiental, de imunidade de conservação. E aí, dentro desse instrumento, se viu a necessidade de a gente ter um zoneamento mais pormenorizado das atividades náuticas. Então, assim, a gente efetivamente necessita, a gente não consegue, com uma lei de gerenciamento costeiro, ordenar as atividades que ocorrem ali na praia. Então, esse esclarecimento. Pode passar. A falta dos meios para fazer cumprir a legislação vigente, sobre isso, a gente, eu acho que a vontade era ter um técnico em cada praia todo dia, mas isso realmente, um fiscal olhando tudo que está acontecendo, isso realmente a gente não consegue, a gente carece de recursos suficientes para ter essa visão o tempo todo, mas a CPRH, as prefeituras, a Capitania dos Portos, a Superintendência da União, assim, tem desenvolvido um trabalho bem intenso de fiscalização na área, principalmente na época do verão. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho de fiscalização integrada para justamente tentar coibir, né, práticas que não são devidas nessa época, e o ZATAM, ele vem exatamente como uma ferramenta para apoiar nessa fiscalização. Então, assim, se a gente tem um ordenamento, se a gente tem regras claras, se a gente tem o conhecimento dos usuários acerca daquela regra, uma orientação, a gente tem um trabalho menor de fiscalização, a fiscalização, ela vai continuar existindo, mas em determinados pontos, né, e assim, e para isso ser efetivo, né, não basta o governo do Estado, não basta a prefeitura, a gente realmente precisa integrar todos os atores nessa implementação e nessa fiscalização. Então, esse é um elemento que o ZATAM nos traz, que é a possibilidade de todos esses atores estarem participando para a sua própria implementação. Então, pode passar. Namara? Alô? Bom, sobre aparente falha no projeto do decreto, sim, então a gente conseguiu finalmente detectar, a gente leu uma vez, não entendeu, leu duas, leu três e detectar o que é que estava acontecendo. Na verdade, houve, sim, uma falha na redação do decreto. Na hora de transcrever da tabela do zoneamento do estudo para o texto do decreto, então se a gente vai no estudo, as regras estão lá bem direitinho, mas no artigo 17 e no artigo 18, na verdade, a gente detectou dois problemas, né? No artigo 17, faltou essa parte do exceto para já existentes. Então, são proibidas a construção e operação das marinas, clúbios náuticos, garagens náuticas, exceto para já existentes. E nesse processo de revisão, a gente acabou formulando um novo texto para ficar ainda mais claro, então a proposta que a gente divida aqui, ao invés de um inciso, era somente um inciso, colocar dois incisos. Então, o primeiro traria construção e operação de marina, clube náutico, garagem náutica, que está proibido na subzona. E no segundo é a construção e o funcionamento das rampas e estruturas. De rampas e estruturas de apoio náutico, aí sim, exceto para situações já existentes e para apoio às marinas, clubes náuticos, garagens náuticas situadas em terra, com a devida permissão dos órgãos competentes. Então, só mais um parênteses, o Zatã, ele se limita à área de água e 50 metros de terra. Então, o que está licenciado dos 50 metros para lá, o Zatã, ele não vai ter nenhuma consideração a respeito. Então, assim, e é permitido, se você tem uma garagem, se você tem uma estrutura dessas no seu empreendimento, que você tenha o acesso à parte da água. E aí, no artigo 18, é por favor, Inamara, só mais um clique. Também a gente detectou que estava faltando essa proibição. Então, a despeito de, no trabalho do zoneamento, a gente ter elencado isso durante as oficinas e no final, na hora de transcrever o decreto, faltou. Então, era o anterior ainda, mas é isso, no artigo 18, a gente repete a mesma redação. Agora, outro aspecto é sobre a repercussão do decreto na atividade econômica. Então, em relação a isso, a gente entendeu que o receio maior é essa proibição de instalação da marina, que vem sendo cuidadosamente planejada e atrelada à construção do condomínio da Praia de Guadalupe. E, com esse esclarecimento, a marina seca, ela está garantida, né? Então, assim, o processo de licenciamento, ele está correndo, a marina seca está garantida com essa correção aqui na parte das proibições. Fica bem claro que não há restrição nenhuma, muito porque essa marina seca, ela está num lugar que o Zatã não regula, né? Não direciona. E, então, a gente entende que esse conflito também foi sanado. Aí, aqui na parte das considerações jurídicas, Inamara, eu não sei se a Anny gostaria de falar alguma coisa, que eu não vou me atrever. Eu vou chamar a Anny Cabral, a gerente jurídica da SEMAS, para algum esclarecimento. Anny, rapidamente. Rapidamente, senhores conselheiros e conselheiras, bom dia. A respeito do documento que a gente recebeu ontem, da FIEP, que trazia algumas considerações, e que essas considerações foram trazidas ao voto aqui hoje, principalmente da FIEP, com um voto mais amplo, digamos assim, o voto vista. Eu teria algumas considerações a fazer. Vou começar aqui por onde a Samanta terminou. No documento que nós recebemos ontem, tem algumas indagações jurídicas a respeito da capacidade legal, digamos assim, de um decreto, de uma norma como o Zatã, limitar alguns espectros da liberdade econômica, com fundamento no artigo 170 da Constituição Federal, que traz a ordem econômica na Constituição e com fundamento na Lei da Liberdade Econômica de 2019. Sobre esse aspecto, eu queria trazer à consideração que a questão do meio ambiente, ela também é um inciso do artigo 170, e sendo um inciso como um princípio da ordem econômica. Então, o bem ambiental, o meio ambiente, é entendido pela doutrina de jurisprudência, hoje de forma pacífica, de que ele é um princípio limitador da ordem econômica. Aquela questão, acredito até que o doutor Farapinho falou isso no início da fala dele hoje, que é aquela questão de você andar com um tripé, de você andar com um catenado. Isso, inclusive, vem na Lei da Liberdade Econômica também, a observância do meio ambiente. Então, eu acredito que, nesse ponto, à vista de esclarecimento jurídico, eu acredito que o ZATAR esteja bem embasado, desse ponto normativo, salvo o melhor juízo contrário. Outro sim, eu gostaria de tecer algumas considerações aqui sobre a questão da licença prévia. Tem o requerimento aqui da FIEP, para que seja incluído no texto a questão de marinas concedidas mediante licença prévia. Daí, eu queria colocar o seguinte, a licença prévia, o processo de licenciamento, ele é um processo interparte. Então, ele é um processo entre o empreendedor e o órgão ambiental. Então, esses processos, no que é competência da Agência Estadual do Meio Ambiente, eles correm pela CPRH, ou do órgão ambiental municipal, no que for competência municipal. Então, essa relação interpartes, ela não necessariamente precisa constar no texto. Pois, a luz da experiência que eu tenho, que eu tive no ambiente da CPRH, o que me chegou para análise lá, era que as licenças de marina, elas eram condicionadas, inclusive em sede de licença prévia, condicionadas, a realização de ordenamento e zoneamento, como é o ZATAM, e atualização de estudo e capacidade de carga e estoque pesqueiro. Então, eu penso que, caso a gente inclua no texto do ZATAM a questão de uma revisão do texto, a partir do estudo, de novo estudo, ou atualização de estudo de capacidade e carga e estoque pesqueiro, eles estariam na mesma linha das condicionantes do que vem sendo a prática das licenças, pelo menos as de competência da Agência Estadual do Meio Ambiente. E aí, isso estaria saneado sem a gente precisar trazer para o ZATAM uma questão interparte. Então, esse seria a título de esclarecimento e sugestão que eu coloco aqui aos senhores conselheiros e conselheiras. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Só para finalizar, Samanta Della Bella, por favor. Pode passar. Aqui foi um resumo das solicitações feitas pelas vistas da FIEP. Então, assim, no aspecto de sustar o processo de aprovação do ZATAM, até que a gente possa discutir em maior detalhe esses assuntos, a gente acredita que esses pontos já foram realmente satisfatoriamente discutidos através da construção participativa e democrática do ZATAM, que se desenvolve desde 2018 e contou com a colaboração de mais de 300 atores envolvendo as três esferas governamentais, a sociedade civil, garantindo essa ampla participação e que a gente agora está no momento de dar um passo à frente. Então, a gente precisa ver o ZATAM acontecer, experimentar e ir corrigindo, ir ajeitando, ir vendo o que é que a gente pode fazer de melhor. No segundo ponto, é colocado que sejam imediatamente sanados o que nos parece que tem falhas no projeto de decreto. Então, assim, a gente já efetuou essas correções, admitimos aí que houve uma falha nessa transcrição e eu acredito que com esses ajustes, muitos dos pontos levantados deixam de ser preocupações. E que o terceiro ponto foi que se exclua da proibição dos ateus e empreendimentos que já contém a licença prévia. Na verdade, a gente, Inamara, acho que tem talvez mais alguns... Deixa eu... Mas a Anny já falou sobre isso também, né? Tá, não, mas eram umas imagens... Deixa eu ver... Eu posso te passar daqui também. Pronto. Então, eu vou interromper aqui. Tá, deixa eu só achar. Ok? Cadê? Cadê? Esse negócio de passar dá sempre uma confusão, né? Acho que foi, né? O share das solicitações. Não, então, na verdade, a gente não tem nenhum impedimento para empreendimentos que já têm licença prévia, né? E como o Anny colocou, a LI da Marina Molhada, ela está condicionada aos resultados do próprio ZATAM, além de outros estudos que possam ajudar a gente a dimensionar melhor a capacidade do ambiente. Aqui, é só para vocês verem um pouquinho, porque houveram outros questionamentos onde não haveria área para atracar no município de Sirinhaém, e aqui a gente mostra várias áreas de atracagem de turismo, de atracagem de embarcações menores, tanto na praia aqui de Gamela Verumar, quanto na Praia da Argila. E eu queria deixar claro também que, na verdade, esse zoneamento, o limite dele é aqui em Gamela Verumar. Então, assim, ele só pega 30% do município de Sirinhaém. O restante do município de Sirinhaém, a gente pretende, em breve, estar iniciando o estudo de capacidade de suporte e estar realizando todo esse processo de conversa, de escuta, para organizar a parte de lá, incluindo o Ida de Santo Aleixo, do município de Sirinhaém. Então, assim, a gente não está normatizando, ordenando a maior parte ainda do município de Sirinhaém. Aqui eu não vou, acho que, minha P, eu só vou aqui mostrar essa daqui, como foi trazido pela FIEP, o Porto de Marcélia. Isso aqui é uma imagem do Porto de Marcélia, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco o que é que a gente quer para o nosso estuário do Rio Formoso. Que eu acho que tem uma vocação bem diferenciada dessa, né? Então, essa é a paisagem que a gente tem aqui hoje. E só para, ainda, algumas considerações finais, eu queria passar para a Priscila, que também reuniu alguns esclarecimentos desses trazidos hoje aqui para a plenária. Samanta, eu peço que seja um breve, para que a gente possa passar a fala para os conselheiros, ok? Priscila, por favor. Considerações breves. Bom dia a todos e todas. Samanta, você poderia, queria ler só aquela parte que é um esclarecimento muito importante sobre os limites dos ATAM. Mais uma vez, isso precisa ficar bem claro. O ZATAM, em terra, ele tem 50 metros a partir da linha de Pré-Mar Máxima. Ele tem um textozinho lá no começo do decreto aqui. Então, vamos lá. Em parte, em terra, abrange a orla marítima ao longo da costa atlântica com uma faixa de 50 metros a partir da linha de Pré-Mar Máxima em direção ao continente. Exceto para a Praia de Guadalupe, onde consta uma faixa de 270 metros em direção ao continente, conforme o plano de manejo da APA de Guadalupe, contados a partir da borda do terraço falésia. Compreende também o ambiente estuarino, contemplando a orla marítima estuarina ao longo do estuário do Rio Formoso com uma faixa de 50 metros a partir de suas margens e o ecossistema manguezal em seu entorno, inserida na área estuarina do Rio Formoso, definida pela Lei nº 9.931, de 86, contemplando as margens e os meandros dos rios Ariquindai, Porto Alegre e Tamandaré, os rios dos Passos Lemenho e das Pedras de Sirinha Rém e o Rio Formoso do município Rio Formoso. Então, fique bem claro que essa delimitação está amparada pela Lei de Gerenciamento Costeiro de Pernambuco, que já consta 33 metros a partir da linha de prima máxima, e o plano de manejo da APA de Guadalupe, que consta de 50 metros e para a área específica das falésias, já é uma área de proteção dentro do plano de manejo. Então, o ZATAM, ele não traz novidade neste sentido, estamos seguindo o que já existe de legislação. Então, gostaria de complementar isso à fala, porque o que tiver de garagem náutica, clube náutico, construído após esse limite, está ok dependendo da licença ambiental, que é o caso do empreendimento apresentado aqui antes. Então, isso é em termos de esclarecimento. Acho que era isso, gostaria de acrescentar. Obrigada. Obrigada a Priscila, obrigada a Samanta, a Anne, os esclarecimentos aqui apresentados. Eu passo deste momento para a lista de inscritos dos conselheiros. A primeira inscrição foi do conselheiro Elvio Polito. Por favor. Insista com a senhora Vanice para desligar o microfone dela, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo, Elvio. Veja só, eu queria fazer duas observações em relação ao que foi apresentado aqui, tanto pelo Estado, através da SEMAS, como também dos conselheiros que representam a Federação da Indústria e o Biro. Veja, nós estamos num procedimento de finalização do processo. O que eu quero colocar é o seguinte. É que a discussão de qualquer documento de planejamento ambiental, ele tem um reto que a legislação brasileira dá, que é a participação de todos os envolvidos nesse processo. Ou seja, tenho certeza que o documento que se apresenta, ele foi fruto de uma discussão ampla em audiências públicas, em oficinas, onde todos os setores envolvidos tiveram oportunidade de se colocar. E, pelas observações da FIEP e também do Biro, não se colocou em nenhum momento em que não foi oportunizado a eles a oportunidade de se pronunciar no processo de construção. Evidentemente, parece que o processo é um processo novo, que caiu de paraquedas de um dia para o outro, e que não foi trabalhado durante anos. Então, isso é importante. Nós temos que obedecer também a regra da participação da população, que, ao longo desse tempo, veio discutindo esses assuntos. Quanto às questões jurídicas, eu concordo muito com a Anny. Não vejo maiores problemas em relação à questão de legalidade, não. E se alguém achar que isso pode ferir algum direito individual, coisa e tal, a justiça está para isso. Justiça não tem que ser evitada, não, quando é fundamental para defender o interesse de quem se propõe, que acha que está prejudicado dentro do processo. O que eu queria colocar aqui é que acho que o que está colocado é uma questão de praticamente um processo, sim, em curso. Acho que a discussão desses processos que estão em andamento, eu acho que não cabe ao CONSEMA, cabe sim ao órgão ambiental e ao requerente. Aí eu acho que existem, sim, direitos a serem defendidos de ambas as partes. E isso vai ser tratado dentro do processo de licenciamento específico. Não vai ser resolvido nessa esfera, não vai ser colocando o Zatã ou não colocando o Zatã, que vai se resolver. O problema é de um processo ou de dois processos na região. Os processos têm essa individualidade, porque nada impede que esse processo no futuro, mesmo com a regulamentação não feita, ele seja impedido por uma questão de impacto ambiental a ser comprovado no estudo. Nós temos um Ministério Público, com a graça de Deus, que fica olhando tanto para o Estado, como também para a iniciativa privada, nesse processo de proteção. Ou seja, não existe garantia do licenciamento se o Zatã não for hoje aprovado. Eu teria muito que colocar isso como um ponto de partida. Como também, aprovando o Zatã, não se confere, está certo, o fim de um licenciamento de uma marinha que esteja colocada. Isso tem que ser colocado, porque nós não estamos discutindo o licenciamento do empreendimento. Nós estamos discutindo, sim, a regulação de uma área, principalmente nas atividades náuticas. Então, o que eu acho importante, que eu queria deixar aqui, e na marinha e aos conselheiros, que eu acho que a gente não pode mais adiar esse processo não. A gente tem que decidir hoje essa questão. Está certo? Acho que já foi um processo estudado, já foi publicizado várias vezes. E quem não se pronunciou a tempo, paciência, paga o preço de não ter falado na hora certa aquela história, quem cala, consente. E mesmo que se fale de última hora, ele está sendo observado. Eu acho que as modificações que foram feitas pelo estudo aqui, melhorando a redação daqueles artigos, eu acho que foi muito válido. Eu queria parabenizar a Anny e a equipe da SEMAS, que realmente explicita mais o processo. Mas eu acho que, sem esses meses, a gente tem que colocar em votação, e no caso da gente, pedir a votação pela aprovação dos adantes. Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigada ao conselheiro Elvio Polito, representante da Uninassal. Eu convido agora o senhor Márcio Silva, por favor, representando o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Márcio, a palavra é sua, cinco minutos. Bom dia a todos. Eu só queria fazer um apelo aos presentes, que a gente pare para observar também uma coisa que eu vi pouco pronunciada nisso, isso fica muito implícito ali dentro dos estudos de impacto. Mas quais as espécies ameaçadas de gestão da fauna, por exemplo, que ocorrem nessa área estuarina? Os estuários são berços de nascimento da vida do ecossistema marinho, então provavelmente deve ter inúmeras espécies de peixes que dependem daquele peixe de crustáceo, que são a base da cadeia alimentar marinha, que dependem dessa área para a sobrevivência. Elas são a sobrevivência de uma série de pessoas que vivem de pesca de subsistência. Isso também precisa ser levado em consideração. Eu acho que o Zatã vem para segurar isso. E, correndo atrás de algumas informações de última hora, eu sei que ali é a área de forrageamento para alimentação de peixe de boi, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então, eu acho que a gente limitar o uso não é algo ruim, é algo que vai garantir que essas populações de fauna selvagem continuem existindo naquele lugar, que continuem sendo um atrativo turístico, e que a gente possa ter essa imagem que a Samanta mostrou aí, que eu gostei bastante, de não ter uma imagem ainda preservada. Acho que o nosso sistema de mangue é muito frágil, ele precisa ser protegido, e eu acho que a gente precisa também aprender com essa pandemia que a gente está vivendo a conviver melhor com o meio ambiente e começar a fazer diferente. Eu acho que a aprovação do Zatã é uma oportunidade de a gente repensar algumas formas de como a gente vem explorando o meio ambiente. Era só isso que eu queria deixar de ponto de reflexão. Muito obrigada, Márcio. Agora nós passaremos ao próximo inscrito, o senhor Manuel Pedrosa, representando aqui as prefeituras. Por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de ponder aqui os seguintes argumentos relacionados aqui ao que foi apresentado pelos conselheiros, principalmente sobre a questão do que se trata da localização da marina molhada. A gente viu na imagem anterior que a marina molhada está localizada na porção mais profunda do leito do rio, justamente onde está o canal de navegação. A gente viu nas imagens também que o pessoal da consultoria apresentou que aquilo ali é um local de travessia regulada de embarcações. E a gente tem que considerar o espaço físico das instalações físicas da marina, dos flutuantes que vão estar ali, certo? E tem que considerar também o espaço que vai ser utilizado para a segurança da navegação. A marinha do Brasil, quando for regulamentar uma marina dessa, ela vai levar em consideração toda uma zona de segurança que é o entorno dessas estruturas físicas. Então, não só vai ser considerado as boias e os flutuantes, mas sim toda a área de entorno. E isso está localizado bem no canal de navegação. Na maré seca, o canal de navegação fica extremamente restrito. Eu navego ali, eu navego nessa região há mais de 15 anos. Conhecei meus estudos acadêmicos ali, trabalhando com peixe mero, com barquinho pequeno, com pescador de tarrafa, fui trabalhar com grande operador de turismo. Enfim, conheço tudo de ponto a ponto, a cada centímetro daquele estuário ali, da zona recifal ao manguezal lá dentro. Então, a mudança de sedimentos que está ocorrendo hoje com o assoreamento do rio, ela é real, acontece diariamente e a gente vem acompanhando isso. E a instalação de equipamentos que vão atrapalhar navegação em áreas mais profundas vai comprometer extremamente o turismo. Principalmente o turismo que é vendido hoje pelos hotéis e os empreendimentos de hospedagem da região, que é o turismo ecológico, é o turismo dentro da APA Costa dos Corais, o turismo dentro da APA de Guadalupe. A gente está dentro da maior unidade de conservação marinha costeira do Atlântico Sul, costeira, certo? Que é a APA Costa dos Corais. Está dentro da zona de influência. Então, quem navega na APA Costa dos Corais vem para a APA de Guadalupe, o espaço territorial mesmo. E essa mudança de feições onde as pessoas vão poder ter regramentos para navegar é extremamente importante. Agora, a gente pôr limitações na área de navegação, como é o exemplo da marina molhada, é extremamente arriscado a gente comprometer toda essa cadeia produtiva já existente. Então, os estudos para a implantação desse tipo de marinha têm que ser bastante aperfeiçoados e levar em consideração todo esse aspecto geológico, vamos dizer assim, que já existe. Outro ponto também que eu queria citar aqui é que eu senti falta, foi que o estudo de capacidade de carga de 2012, ele vai ser atualizado. A GIZ já finalizou o certame na segunda-feira para a contratação das empresas que vão atualizar o custo de capacidade de carga. Então, esses números, eles vão ser alterados, eles vão ser adaptados para a realidade atual. E isso vai ser acompanhado com estudos acadêmicos para saber se ele está sendo positivo ou negativo. Então, a gente tem que também deixar isso claro que o ZATAM não vem com a ferramenta engessar as coisas, ele vem com a ferramenta de prevenção para a demanda ambiental. Então, os estudos que vão ser relacionados ao estudo de capacidade de carga vão sair, esse ano ainda, eu estou falando aqui com a certeza de que a gente está acompanhando esse processo. junto ao estudo de capacidade de carga, vai também levar a outras informações importantes para a preservação da fauna que eu venho falando muito, é a questão do uso de motores turbo. Se vocês procurarem aqui no Google Acadêmico, vai encontrar uma série de informações que trata disso, que a cada quilômetro que um motor turbo de jet passa no manguezal, que é a zona de produção primária da vida marinha, cheio de larvas ali, eles destroem uma boa parte das larvas de peixe, de cioba, que é um peixe extremamente importante na cadeia econômica dos bares e restaurantes, reproduzem um período no manguezal, vão para o Recife de Coral, depois de 20 anos eles voltam para a área recifal. Então, tem todo um ciclo reprodutivo de espécies marinhas que podem ser prejudicadas pelo uso de tecnologias novas para navegação que são prejudiciais. Então, outra situação também é que existe em andamento todas as negociações com o Jeff Mar, que é o fundo global que vai apoiar a instalação de equipamentos de sinalização náutica que já estão previstos no Zatã e na APA de Guadalupe, certo? É recurso que está garantido, está só esperando a promoção do Zatã para a gente começar a sinalizar as áreas. A gente tem um projeto piloto aqui em Tamandaré que é a instalação das boias das áreas de segurança de banhichas no lado, na margem de carneiros, quem conhece isso já percebeu essas boias lá, certo? Tem áreas seletivas para banhichas, áreas seletivas para embarque e desembarque que foram construídas com os próprios atores, eles disseram onde precisavam estar, respeitando também os pescadores que também disseram que queriam as suas áreas de pesca, junto com o GFMAR. Além da instalação da sinalização, a gente tem treinamento de equipes de fiscalização, capacitação, a gente tem aquisição de equipamentos para fiscalização como embarcações, certo? E sem contar que nessa área daqui, como eu disse na reunião anterior do ano passado, foi instalado o IGRAM, a instância de governança do turismo do litoral sul de Pernambuco. Os municípios estão consociados, estão conjuntos para poder juntar todos os esforços e conseguir tocar para frente a gestão do turismo náutico aqui na região do litoral sul. Então, acredito que essas considerações que eu fiz agora sejam bem vistas pelos conselheiros. Solicito que a vocês que entendam que o Zatã é uma ferramenta de extrema importância e que ela não vem para engessar o sistema econômico, ela vem para dar suporte ao sistema econômico e que a Praia de Guadalupe só corresponde a um terço de todo o Zatã. Então, existem mais dois terços de praia fora do Zatã que é para ser utilizada economicamente e que é onde estão instaladas até as garagens náuticas de lá. Se alguém visitar a Praia de Guadalupe hoje, não consegue atravessar a pé na maré cheia do pontal até mais 300 metros porque existe uma falésia gigante ali e a onda está batendo em cima. Então, como é que você botar uma garagem náutica ali? É inviável economicamente. Vai quebrar barco, vai afundar. A física explica. Então, essas minhas considerações e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Manuel Pedrosa. A próxima inscrita é a senhora Mariana Laurindo. Por favor, Mariana, cinco minutos. pedimos aos demais conselheiros que mantenham seus microfones fechados. Por favor, pedimos a todos microfones fechados. Cheilane, por favor, microfones fechados. Obrigada. Agora sim, senhora Mariana Laurindo. Olá, bom dia a todos. Obrigada por me proporcionar falar sobre essa norma que há tanto tempo já vem sendo discutida de fato. a primeira coisa que eu queria era parabenizar o senhor Manuel Pedrosa porque mesmo sem a normativa do Zatã, utilizando as normas que já existem, o plano de manejo, o ASEEC, as normas que existem, ele está conseguindo já desenvolver um bom trabalho lá e, evidentemente, faz com que o Zatã seja um instrumento a mais, mas não pode ser um instrumento engessador, como todos podem imaginar. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar e por isso eu estou pedindo a palavra é que, apesar de ter visto uma participação efetiva de alguns atores na costa da Zatã, especialmente empresas de turismo náutico locais ou barqueiros locais ou donos de restaurante, especialmente da Pratos Carneiros, porque não existe na Orla de Sirinhaém nenhum restaurante que tenha participado, não é verdade que houve uma ampla participação e divulgação dos setores de economia interessados na região. Não houve participação de nenhuma rede hoteleira, foi negada a participação da agência que mais leva turistas para lá, que falou que viaja. Inclusive, isso tem uma gravação em poder dar look e viagens, dizendo que não era possível a participação em uma das reuniões onde eles compareceram. Enfim, então não houve a participação de todos os atores como está se repetindo. Houve a participação de vários barqueiros, efetivamente. Na hora de uma votação, a votação foi feita com um grande número de pessoas do voto era individual e um grande número de pessoas do mesmo segmento tinham seu voto, enquanto que outras pessoas também que podem gerar milhares de empregos, centenas de milhares de dólares, como disse o conselheiro Simão, não souberam, não puderam, não foram convidadas e não opinaram. Mas eu acho que vamos avançar, porque o texto já está aí, essas pessoas tomaram conhecimento aos poucos do que estava acontecendo, apesar de ser uma realidade já posta, estão lutando, que a gente tem conhecimento do Convection Biro para serem ouvidas, para terem seus pleitos ouvidos. E o Convection Biro, quando vem aqui solicitar a atenção dos conselheiros, não é para afastar o trabalho que o Zatã teve de ter conversado com atores da região, com barqueiros, em algumas empresas de turismo náutico, de jeito nenhum, isso é válido. Mas, sim, o papel de cada um desses atores no Zatã e o porquê de cada uma das vedações em relação a esses atores. Por exemplo, qualquer pessoa que frequente a região vai saber que não são embarcações de turismo, nem muito menos os catamarães, que causam as marolas, as confusões no final do ano, as festas em cima de arrecifes, são as manchas particulares. Quem passa com som alto, quem faz comida, quem causa aglomeração, não é nenhum barqueiro, não é nenhum catamarã. Então, em vez de estar propondo regras de fiscalizar jet ski, que acaba com a vida marinha, como o próprio senhor Manuel disse, na região estuarina, se limitar, se proibir a entrada de jet ski, não existe norma nesse sentido. Está se dizendo que um barqueiro ou um catamarã vão poder trabalhar apenas duas horas por dia. então, isso vai viabilizar o sustento das famílias, vai fazer que, por exemplo, um barqueiro que tem uma lancha bem cuidada com a manutenção em dia, venda ela e compre três jangadinhas quaisquer que possam sair três vezes para garantir que a renda da família continue mesmo. Empresas de catamarã, por exemplo, que tem funcionários contratados, vão só poder trabalhar duas horas por dia, não existe uma empresa que se pague com a jornada de trabalho duas horas por dia, então, a limitação do número de saída não é razoável, ia se aumentar o número de embarcações no local, ia se encarecer demasiadamente o preço, ia se haver deterioração do tipo de equipamento usado lá e não vai se impedir a busca pelo produto, então, não há, na opinião nossa, um concatenamento lógico. Da mesma forma, na hora que você faz um decreto e o decreto diz é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, esse decreto não vai ser aplicado, simplesmente, porque nada pode ser proibido se não em razão da lei, isso é o artigo 37 da Constituição do Estado de Pernambuco e é o artigo salvo em dano 84 da Constituição Federal, então, um decreto como esse, que está se tornando casuístico, está se querendo cuidar do caso do catamarã que sai da Praetal ou do caso do Pia da Marina da Empredimento tal, ele não vai ser bem feito, então, um decreto, uma norma tem que ter um caráter mais geral e se deixar os órgãos de fiscalização aprovarem ou não licenciamento, por exemplo, em relação à Marina do empreendimento hoteleiro, está passando por um canal, ele não vai conseguir licenciamento do CPR, é óbvio, agora, se a Marina estiver atendendo diante de todos os estudos, os normativos de impacto ambiental vai ser autorizado, agora, na hora que se faz um Zatã casuístico, proibindo muitas coisas, esse Zatã, evidentemente, não vai ser nem fiscalizado, nem aplicado, e vai se tolher o direito de propriedade, de livre iniciativa, de participação dos entes nele, então, a gente é favorável ao Zatã, desde que o Zatã não se torne demasiadamente proibitivo, inexplicávelmente proibitivo em muitas questões, então, o que é comprovadamente proibido, todos estão de acordo, eu não acho que tem nenhum conselheiro contra, mas, até que ponto é necessário ser tão proibitivo e correndo o risco de ser ilegal e inconstitucional, independente do artigo 170, a gente tem que se ater, ou seja, toda norma tem que levar em conta o meio ambiente e a liberdade econômica, mas a gente não está falando nisso, a gente tem que dizer que toda norma proibitiva tem que ser lei, não pode ser decreto, então, se a gente fizer um decreto proibitivo, ele não vai ser efetivo, então, quando a gente pede essa discussão, o próprio senhor Simão disse, não, vamos, em vez de dizer proibido, é tolerado mediante a licença prévia, então, é uma forma do Zatã poder ser aplicado, dizer, um barco lancheiro, um barco de passeio ou um catamarã só pode sair uma vez, por quê? entendeu? Por quê? Qual o impacto que esse barco que anda ou a lancha ou o barco que anda com velocidade controlada, utiliza os locais próprios de embarque e desembarque, não possam sair duas vezes, não existe, por quê? Aumentar o número de embarcações de forma antes necessária, enfim, eu acho eu acho que não existe ninguém que seja contra o Zatã, nenhuma entidade, todos são a favor, o que eu estou pedindo aos conselheiros é que vamos votar um Zatã viável e legal, muito obrigada a todos. Muito obrigada a conselheira Mariana, antes de passar a palavra para o próximo inscrito, eu estou aqui tentando encaminhar uma proposta de votação e a nossa sugestão aqui para os conselheiros enquanto a gente incerra, acho que tem mais uma pessoa inscrita, e aí a gente vai preparando aqui o processo de votação para que ela proceda da seguinte forma, a nossa ideia é submeter a uma votação inicial o texto na íntegra, tal e qual ele foi apresentado aos conselheiros, a gente apresenta isso para a votação, no segundo momento, após essa primeira votação, a gente votaria os destaques, a gente apresenta o destaque da própria SEMAS, porque como nós identificamos a necessidade de correção no texto, então a gente apresenta o destaque da própria SEMAS, é um destaque rápido, a gente vai apresentar aqui para vocês, foi apenas um erro na transcrição, mas a gente, já que a Mariana entendeu que tem a necessidade disso, a gente submete a votação, no segundo momento, a gente vota a inclusão daquilo que é o destaque da FIEP e, numa quarta votação, a gente votaria o destaque apresentada pela convention Biro. Eu pergunto, e aí eu gostaria de vocês se manifestassem pelo chat, por favor, para que a gente não atrapalhe o debate e a apresentação, pois não. Eu tenho uma fala, eu estou inscrito, sou inscrito agora, e tenho uma fala só com relação a esse procedimento que você apontou antes de entrar na fala. A gente está aqui tentando equacionar qual seria a melhor forma da votação. Eu tenho uma sugestão, na verdade é o seguinte, para quem vai votar no texto integral, era importante ele saber se os destaques que eles quiseram, que eles entendem importantes, foram aprovados ou não, então eu só faria o seguinte, colocaria o texto no final aprovado, porque veja, ninguém vai querer votar no texto inicial sem saber se os destaques vão ser aprovados ou não, nem para um nem para outro, entendeu assim? Então só mudaria a ordem, mas no mais eu estou de acordo, eu acho que é isso aí. Então na verdade a gente... É, a Mara, a pessoa ali, eu que estava dizendo é comum com a ideia dele, na verdade a gente precisa aprovar ou não com o que foi que vai fazer um prazo final. Ok, eu entendi, a gente aprova o texto tal e qual apresentado pelas cenas, o texto com as inclusões da FIEP e o texto com as inclusões da Convention Bureau. Foi uma sugestão da própria FIEP que as inclusões da FIEP e as inclusões da Convention Bureau elas fossem votadas separadamente. Se vocês quiserem que junte as propostas porque aí a gente está votando por exclusão. Então nessa proposta de encaminhamento é a questão da gente fazer este entendimento. Eu vou passar então para o próximo inscrito e a gente vai tentando aqui dialogar sobre a melhor forma de levar o texto à votação. mas eu compreendi e acho que estou de acordo com a mesa que está de acordo. Deixa eu ver aqui qual é o próximo inscrito aqui são muitas telas. Eu mesmo. Então, por favor, a palavra é sua. Obrigado, obrigado, Namara. Pessoal, eu falo aqui em nome da OAB. A gente tem uma fala estritamente jurídica, né? E aí assim, a gente, inclusive tivemos uma apresentação dentro da Comissão de Direito Ambiental da Andréa Olim que trouxe bastante esclarecimento então realmente é pacífico aqui que todos aqui concordam com a necessidade de uma maior orientação naquela área ali. Isso aí tem que ocorrer realmente, a gente sabe o que está acontecendo. Mas aí a fala é estritamente de um ponto de vista jurídico, tá? A gente recebeu ontem aquela manifestação, o voto da FIEP em que ele aborda a questão da legalidade da proibição via decreto ou não. A gente tem um entendimento, eu comecei rapidamente, aí a gente trocou uma ideia de ontem para hoje, né? Na comissão e nós temos um entendimento que não seria realmente possível você criar proibições via decreto, tá? Essa proibição, ela poderia vir, sim, com base no estudo técnico dentro de um processo de licenciamento, mas não de maneira geral, criando uma norma, entendeu? De maneira, e aí você proibir de maneira geral sem estar embasado no estudo técnico da avaliação da alternativa tecnológica e locacional, que é como se analisa os processos de licenciamento. Então, assim, como primeira sugestão que a gente trouxe, que a gente tem para trazer aqui para vocês, é o seguinte, a gente está no processo que a gente tem aí dois, três anos de estudos e etc. a gente não quer exatamente desconsiderar esse processo. Porém, a gente tem um contraponto a fazer com relação a essa questão da melhor análise. Nós estamos num ambiente, no Concema, é um ambiente que tem uma câmara, inclusive, de assuntos normativos que é extremamente capaz e a gente entende que quanto mais a gente levar um projeto pronto para que seja feito um decreto pelo governador, melhor a gente tem a chance de ser aprovado e de ser efetivado. A gente tem que lembrar que esse projeto certamente vai passar pela PGE que pode ter uma opinião dispara e da maioria dos conselheiros que querem, de repente, não sei a maioria, mas enfim, alguns que querem a aprovação do texto do jeito que está. Então, o que é que eu diria aí? Eu diria para que a gente fizesse, levasse o texto, esse texto aqui para análise sobre o único e exclusivamente da legalidade, está certo? Então, não é análise mais se cabem dois passeios ou um passeio, etc. Mas cabe proibição ou não cabe proibição para a comissão de assuntos para a Câmara de assuntos normativos. A gente viria para uma reunião extraordinária em 15 dias e aí faria a votação. Mas aí a gente estaria mais embasado, eu acho, para que a gente consiga ter um texto que esse texto siga de maneira mais robusta para a PGE, para o governador e depois que não seja objeto de questionamento quanto à legalidade. um outro ponto e aí por fim para não me alongar mais é com relação à questão da licença prévia ou da licença e etc. A licença prévia ela atesta viabilidade de um empreendimento. Eu nem conheço qual é esse empreendimento que se falou até ali na FIEP, mas não tenho relação nenhuma com esse empreendimento, então posso falar de maneira tranquila que assim, a gente sabe, a Anne falou muito bem da preocupação dela em não personalizar um texto de um decreto por conta de um determinado empreendimento. Só que a gente tem que ter o cuidado de assim, a Anne está lá na CPRH, eu estou aqui em relação à UAB, mas daqui a um ano, dois anos, todo mundo sai. Então se no texto do decreto não tiver de maneira clara alguma coisa que todos entendem aqui que pode acontecer, eu acho que isso é uma coisa que não seria o ideal. Eu acho que quanto mais a gente documentar e deixar pronto no decreto e aí eu acho que não há personalização porque existem outros empreendimentos lá que tem licença prévia, licença de instalação, não sei, mas podem existir. Então a minha sugestão, outra sugestão é, neste ponto específico, que se realmente coloque esse texto, esse dispositivo dentro do decreto, porque exatamente a CPRH reconheceu a viabilidade e ela só vai dar a instalação depois de analisar os estudos, entendeu? Então assim, a gente quer sempre levar a análise ambiental para uma análise ambiental do empreendimento versus o impacto que ele causa à atividade, à localização alternativa locacional. Então são esses dois pontos que eu queria colocar, essa é a fala da UAB. Obrigado. Antes da questão apresentada pelo representante aqui da UAB, eu estou entendendo que ele solicitou o adiamento da votação. É isso, Tiago? Isso. Na verdade, eu quero... Mas assim, eu não estou solicitando adiamento por adial, eu estou tentando apresentar um cronograma rápido, entendeu? Que a gente conseguisse fazer um análise para trazer mais caminhos. Então eu acho que em 15 dias a comissão poderia fazer um parecer e voltar para o grupo e apresentar, entendeu? A mesa entende que esta é uma votação que já se estende há bastante tempo e que a gente entende que já teria maturidade para votar. Em sendo assim, se vocês... É este o entendimento da mesa e o entendimento da Secretaria de Meio Ambiente. Se o senhor achar que é o caso, a gente submete a votação aqui para saber se adia ou não. Eu acredito a que a maioria aqui, que inclusive tem se manifestado também através do chat, eu estou entendendo que a maioria entende a necessidade da gente submeter a votação hoje. Acho que são poucas as manifestações aqui pelo adiamento. Então eu entendo que se de fato o senhor mantém essa proposta, a gente tem que submeter a votação se vai adiar por 15 dias ou se vota hoje. a defesa aqui da mesa é que a gente faça essa votação no dia de hoje. Gostaria de perguntar então ao senhor Tiago se o senhor mantém a proposta ou se a gente abre para ouvir os conselheiros sobre essa proposta de adiamento ou não. Veja, eu estou vendo aqui que no chat tem muita gente querendo, mas eu quero dar atenção e aí até para mostrar uma divergência, eu queria dar atenção às pessoas que concordam com a OAB. então eu acho que é importante ter uma votação e a gente deixar documentado essa votação enfim e só meu amigo está falando aqui que os advogados do capital que briguem na justiça eu não visto essa carapuça, eu estou na OAB representando os interesses da ordem e não tenho contato nenhum com ninguém de lá. Então estou bem tranquilo com relação a isso, eu queria pedir a votação porque acho que é uma questão de justiça e bom senso. O doutor André Felipe do Ministério Público ele inclusive faz a seguinte consideração a votação só poderia ser adiada se houvesse acolhimento de questão de ordem o que não parece o caso. Então estou entendendo que sequer a gente necessitaria submeter isso a uma votação. A não ser que eu esteja olhando outro regimento mas o artigo 41 para o quinto diz que discussão ou votação de matérias de ordem do dia poderá ser adiada por deliberação do princípio. Então... Eu vou aqui fazer a consulta também vou fazer a consulta peço aqui cinco minutinhos para que a gente dê prosseguimento, ok? Mas o entendimento da mesa é de que a gente faça a votação inclusive o doutor André Felipe também está esclarecendo que não depois do pedido de vista já feito o pedido de vista não haveria mais adiamento então a gente depois do pedido de vista é obrigatório votar na sessão posterior. Eu acho que já foi feita a vista e a gente pode abrir para o processo de votação. Mais alguns instantes aqui eu estou fazendo aqui só um ajuste para este encaminhamento para que isso transcurra da melhor forma possível. Oi, Namara é só uma questão eu pedi a você que pedisse aos conselheiros porque a gente está vendo aqui no chat algumas coisas pessoais que não devem ser discutidas aqui no conselho e eu pediria que houvesse o respeito a todo mundo somente isso. Eu corroboro aqui com a questão levantada por doutor Arthur acho que a proposta é que a gente proceda com essa votação da melhor maneira possível com respeito a todos acho que esse é um debate construído democraticamente e assim a gente vai vencer este processo tenho certeza que com a maturidade que todos nós temos nós podemos conduzir esse processo da melhor forma possível consultando aqui nosso departamento jurídico de fato confirma a gente coloca em votação não tem como adiar a votação após o pedido de vistas então a Virgínia Leal nos orientou aqui que é o que diz só registrar a posição da OAB inclusive com relação a isso por favor Nata mas de acordo tranquilo vamos frente ok Namara posso fazer uma réplica também uns prontos colocados pode sim Serapeão só um instante a gente vai vencer o debate só para a gente ir encaminhando aqui como proposta para a gente preparar essa votação queria lhe pedir para você colocar o seu microfone e não mudo porque está dando retorno aqui para mim pronto para eu fazer a seguinte explicação a gente disponibilizou para todos os conselheiros aquilo que é um documento que foi lido e debatido já desde o ano passado inclusive a partir das considerações colocadas pelos conselheiros inclusive no pedido de vista nós entendíamos que existe correção mesmo não é alteração propriamente é uma correção já que o estudo aponta uma coisa e por falta de correção ali houve uma pequena alteração eu queria antes de pôr isso como destaque ou como texto original eu queria apresentar aqui para vocês para saber se existe algum problema dessa incorporação ou se a gente vota o texto original que foi encaminhado desde o ano passado ou se a gente já inclui esta correção aqui se haveria alguma dificuldade então eu vou aqui abrir para vocês aquilo é só para a gente ir montando aqui o processo de votação para ficar claro para todos vocês vou colocar aqui quais são as informações para esclarecer a todos os senhores entre no debate suscitado acerca do decreto existia existia uma informação de que está proibido de um lado da praia não está proibido de outro e nos estudos todos os estudos audiência etc e tal todos indicavam para a proibição e isso por alguma razão no texto essa proibição não ficou clara no texto original então no artigo 17 que trata da subzona da praia da argila aí o texto era esse em preto que ficava assim construção e operação de marina aliás o que está em vermelho é aquilo que é a inclusão que estava faltando aquilo que é churiado aqui é aquilo que estava incorreto vou até pedir ajuda agora a Samanta para que eu não me atrapalhe com esse texto mas é isso mesmo a informação aqui é que esse texto aqui foi corrigido para porque essa é a proposta original no estudo e no diagnóstico eu quero saber dos senhores se a gente já inclui essa correção ou isso eu considero como destaque essa é a questão que eu gostaria que você não é interrada o Namara acho que está equivocado novamente esse item 2 vou aqui Samanta eu queria que você fizesse aqui as correções é um vai e volta danado aí a gente sempre se perde nesse negócio mas o que a gente detectou foi que no artigo eita agora você sumiu com o texto espera aí que eu coloco novamente no artigo que é melhor a gente lendo para não se atrapalhar no artigo 17 a gente tinha esquecido nessa história nessa história de transpor o texto do zoneamento para o decreto de incluir aquele parágrafo da exceção então aquele exceto para já existentes com a devida permissão dos órgãos competentes estava faltando então só que aí nesse processo de revisão achamos o erro e vamos rever aí a gente achou que ficaria melhor separar em dois incisos então colocar que a construção e operação de marina clube náutico garagem náutica está proibido na subzona e no inciso 2 colocar que a construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio exceto para as construções já existentes e para o apoio às marinas clubes náuticos e às garagens náuticas situadas fora do limite do Zatã com a devida permissão dos órgãos competentes então assim a correção foi essa na verdade mas aí Samanta de fato tem um erro aqui está falando de proibição então proíbe-se a construção e funcionamento de rampas e estruturas de apoio náutico exceto para algumas situações que são as situações já existentes e aquelas para o apoio às marinas mas não seria no artigo 13 não? não o artigo 13 ele diz respeito a área molhada ele não diz respeito a essa faixa de 50 metros ou de 270 metros naquele trecho das falésias ele diz respeito a área de água então o artigo 13 não cabe alteração no artigo 13 eu entendo que o artigo 17 está equivocado aí e o aí só para terminar no 18 na verdade a gente não colocou esse esse ponto ele ele foi debatido nas oficinas foi consensuado e a gente na hora de transcrever o texto não puxou ele para o decreto então a gente só fez inserir isso no no 18 porque ele estava ausente o artigo 17 não tem esse texto o artigo 17 no inciso 2 serão proibidos nessa subzona tem o item 1 e o item 2 ele não fala nesse texto aí vou abrir aqui vou abrir aqui o decreto eu estou com sério acredito sem dúvida ok vou abrir aqui o decreto é eu posso compartilhar aqui também que eu estou compartilhe por favor compartilhe então Samanta aqui é olha eu queria eu queria pedir para que a gente não tenha problemas existem microfones abertos a gente vai vencer o debate a gente está aqui ouvindo e levando em conta todas as considerações a gente vai precisar fazer o ajuste no texto e a gente quer fazer isso da melhor forma possível então fechem todos os microfones considerações pelo chat a gente vai apresentar aqui aquilo que seria uma correção do texto se vocês acatarem a correção a gente vota senão a gente vota o texto ok desculpa porque o doutor André tinha pedido para falar e ele está colocando de novo aqui se ele vai poder falar tinha se solicitado anteriormente deixa eu ver aqui é porque eu não não localizei isso a gente estava fazendo a apresentação eu queria só pedir então para que a gente finalizasse essa informação e na sequência eu passo a fala para o doutor André ok então esse é o texto que está disponibilizado no site da SEMAS na página da SEMAS aí ele tem aqui artigo 17 aí parágrafo 1º parágrafo 2º serão proibidas nessa subzona construção e operação de marina clube náutica garagem náutica rampa e estrutura de apoio náutica e aqui faltou o exceto aquelas situações que já existiam e para dar apoio às garagens instaladas na parte fora dos limites do Zatã então um erro que a gente está querendo corrigir é colocar esse exceto só que aí ao invés da gente colocar o exceto aqui na continuação na continuação desse texto a gente entendeu que seria melhor colocar mais um inciso com a com a exceção aí foi só uma questão de achar que ficava melhor a gente pode até voltar atrás para entendimento ficar mais simples né até mas é isso então no 17 a gente colocou a exceção aqui no inciso 1 fez toda a renumeração que inclusive estava equivocada aqui e no 18 vocês vão ver que aqui serão proibidas ele não traz ele já começa com o funcionamento de banana boat ele não traz aquele primeiro inciso falando das marinas e tal então a gente acrescentou aqui o mesmo texto acho que ficou claro essas são as considerações acerca da das correções identificadas inclusive na correspondência da FIEP que a gente admite que precisa ser corrigido a gente gostaria de incorporar essa correção ao texto já que este foi o objetivo inicial se tratou apenas de uma falha de revisão tem escrito então o doutor André e aí depois eu passaria para o doutor Serapião pode ser assim? Maria Eduarda também pediu isso ok doutor André cinco minutos muito obrigado Dinamara estão me ouvindo estamos ouvindo bem é uma intervenção muito rápida na verdade somente para trazer a memória que de fato na história da fala de Elvio Polito esse é um assunto que vem sendo debatido já há um certo tempo se alcançou certa maturidade em torno do tema no dia 27 de setembro do ano passado então já vai fazer um ano nós estávamos na 53ª reunião extraordinária do Concema debatendo esse assunto mas em virtude de um assunto relevante e urgente apresentado pelo presidente da Amup doutor José Patriota o assunto foi a discussão foi adiada e foi remarcada a votação para o dia 25 de outubro na 54ª reunião extraordinária e o assunto vem sendo adiado postergado então me parece somente que o fator tempo não tem sido um empecilho para o amadurecimento da questão e não vislumbro abstraindo qualquer questão ligada ao mérito não vou entrar no mérito se a proposta A, B, C ou D é a melhor então não vou me manifestar sobre o mérito até porque o MP participa como membro convidado com direito de voz mas sem direito de voto e até preferimos assim mas sobre o aspecto da ilegalidade ou da inconstitucionalidade que alguns conselheiros suscitaram eu particularmente não vislumbro qualquer ilegalidade nem qualquer inconstitucionalidade sobretudo porque quando se fala na lei de liberdade econômica a lei é muito clara quando determina que essa liberdade econômica a possibilidade do exercício de atividades econômicas em qualquer horário isso é o artigo terceiro inciso segundo da lei em qualquer horário ou dia da semana inclusive feriário sempre que isso seja esteja sujeito a cobranças ou encargos adicionais há claramente na linha A uma exceção observadas as normas de proteção ao meio ambiente incluídas as de repressão à poluição sonora e a perturbação do sossego público ou seja as normas aqui não se está referindo a uma lei em sentido formal que tenha que ser veiculada ou aprovada pela assembleia legislativa uma lei ordinária uma lei complementar uma emenda constitucional nós estamos falando aqui de uma norma e um decreto por exemplo do governador também é norma e veja-se por exemplo no contexto da pandemia todas essas medidas extraordinárias de restrição às atividades econômicas impostas pelo combate ao coronavírus tem sido feitas essas restrições tem sido veiculadas por decreto e não por lei em sentido formal então eu acredito que só trazendo memória também está acontecendo nesta reunião de hoje algo semelhante ao que aconteceu na reunião em que foi votada a resolução sobre impacto local em que houve na sessão marcada um pedido de vista e na sessão seguinte queriam também adiar a votação para promover o amadurecimento de uma questão que já estava sendo discutida há cerca de quatro anos então eu acredito que sem me manifestar sobre o mérito eu acredito que a votação deve acontecer hoje porque é fato todos concordam independentemente de suas posições que o zoneamento náutico ou das atividades náuticas é sim um ponto de partida extremamente importante para o regramento e utilização da área acho que todos nós entendemos pela necessidade do Zatã quem é a favor já da proposta original ou de alguns acréscimos mas nós precisamos correr porque já perdemos tempo inclusive a proposta no ano passado houve uma fala muito lúcida da procuradora da república doutora Natália Soares no sentido da necessidade de aprovar o Zatã porque bom ou ruim é muito pior sem ele do que com ele inclusive a necessidade de implementá-lo antes do próximo verão isso era uma fala do ano passado e nós já temos um ano depois sem essa definição então era só uma palavra com relação com respeito a quem entende diferente mas com relação a inexistência de inconstitucionalidade ou de ilegalidade para que os conselheiros possam ficar tranquilos com relação a isso naturalmente sem prejuízo sem óbice nenhum aqui aqueles que entendam diversamente possam recorrer ao poder judiciário se assim entenderem conveniente era somente essa manifestação muito obrigado muito obrigada doutor André antes de eu passar para doutor Serapião Ferreira eu queria informar que nós recebemos aquilo que é o destaque apresentado pela FIEP e fica claro na hora da votação para que vocês entendam qual é a proposta de alteração de texto mas a proposta de alteração de texto do convention virou eu pediria para o senhor Simão Teixeira nos enviar exatamente qual é a proposta de alteração de texto porque conforme ele enviou fica para nós difícil compreender qual é a alteração de fato proposta pelo conselheiro então nós pedimos que seja enviado para nós pelo senhor Simão Teixeira aquilo que é a proposta de alteração de texto ok? Muito grato doutor Serapião por favor a palavra é sua cinco minutos a gente gostaria de dizer que tem escrito o senhor Laza Rabal acho que não é a Maria Laza Rabal é o senhor Laza Rabal me corrija se eu estiver errada e na sequência na fala do senhor Serapião a gente encerra as inscrições para poder entrar em regime de votação por favor senhor Serapião Ana Mara fica muito claro para a gente que todos os estudos técnicos foram feitos ao longo desses anos nenhum desses proíbe a aplicação de marina seja ela molhada seja ela seca todos foram bem discutidos concordamos com isso e é difícil para a gente aceitar que um estudo empírico ele sobrepõe esses estudos técnicos que foram feitos e está muito confuso esses ajustes que foram feitos agora nos artigos eu acho em relação a quem colocou no nosso voto do artigo 27 eu acredito que o melhor de tudo era votar esses destaques primeiro e depois votar o texto principal porque não está muito claro a maneira que está sendo colocada e os ajustes estão sendo feitos nos artigos 13, 17, 18 que está meio confuso para mim aqui entender e aí eu acho que a gente poderia votar os destaques e em seguida eu votaria o texto original do Zatã esse é o nosso ponto e seguir o que Mariano colocou eu acho que deveria ficar para a CPRH e sim essas aprovações e não o Zatã proibir esses estudos o CPRH tem capacidade técnica o CPRH tem conhecimento para fazer essas aprovações uma vez ele aprovado o Zatã seguiria esse processo e eu acho que aí equilibra todo esse processo não cria arestas nem cria conflitos futuros acho que é o melhor caminho que a gente deveria fazer esse é o nosso ponto obrigado Muito obrigada Serapeão então Maria Eduarda Lazzarraba por favor a palavra é sua cinco minutos rapidinho doutora Inamara falo pelo Conselho Regional de Biologia da 5ª Região historicamente a nossa instituição vem participando do Concema e é só uma questão não é a questão do documento é a questão da forma como está sendo levantada aqui pelos diversos conselheiros é que as instituições elas já representam se representam no Concema há bastante tempo os representantes é que mudam então é importante dizer que tal instituição ou tal instituição não participou do processo não quer dizer que seja a pessoa a instituição participou sim nós temos aí uma uma história de Concema que não deixa de jeito nenhum nenhuma instituição de fora nas discussões dos temas que são levados para as reuniões então o fato é importante que isso tenha uma continuidade um histórico de continuidade entre as instituições quem substituir ele deve saber o que é que se tratou tem que ter alguma coisa que se deixe na instituição a representatividade dela junto ao Concema porque o que nós estamos vendo hoje é um documento é um projeto que foi amplamente discutido eu mesmo tive a oportunidade de participar e essa discussão de hoje pelo que eu estava olhando ele está voltando quase que ao começo do documento então exceto os destaques que são pertinentes pela legalidade do fato eu acho que dentro da filosofia do projeto do Zatam ele não cabe mais e pelo próprio regimento do Concema nós temos sim que votar hoje é outro ponto que eu levo o fato de eu ser uma conselheira mais histórica eu estou desde o início do Concema me faz lembrar toda essa trajetória que nós já tivemos por outros projetos por outros processos que foram polêmicos no sentido de conflitos de interesse inclusive entre os envolvidos naqueles projetos então quero lembrar aqui que a gente tem que ficar muito tranquilo com relação a isso é um cuidado para a questão ambiental sim o estado está de parabéns por isso porque antes tivessem feito isso na zona da coroa do avião por exemplo que eu tive ativamente ali quando havia um carnaval dentro de uma ilha de três hectares então isso era um absurdo ambientalmente falando ali por se tratar de áreas de sítios de migração de aves né que nós tínhamos inclusive projetos lá enquanto universidade enquanto conselho também de biologia é só uma questão doutora Elinamara não para polemizar o texto mas somente reforçar essa necessidade da continuidade que os órgãos tenham nas suas representatividades não é porque o fato de eu ter chegado mais recente não quer dizer que a instituição não tenha participado né com todo o respeito a todos os envolvidos e eu faço um apelo sim para que a gente siga o nosso regimento né e que a gente coloque em votação os assuntos porque passar algum tempo dois anos um ano três anos num processo só quem perde para isso quem perde nisso é o estado e são as questões ambientais tá muito obrigada muito obrigada senhora Maria Eduarda obrigada pelas considerações a gente vai entrar em regime de votação mas eu vou pedir cinco minutos para vocês eu espero que todos se mantenham na sala para que a gente compreenda aquilo que é o destaque da do convention virou para apresentar aqui para vocês nós estamos já com a lista de votação em aberto vamos seguir aquilo que é a orientação tanto de doutor Arthur quanto do senhor Serapião Ferreira de que a gente vote os destaques e depois de votados os destaques a gente vota então o texto completo eu gostaria aqui de pedir alguns instantes só para que a gente prepare o ajuste de texto para entrar em regime de votação então neste momento nós não permitiremos mais aquilo que é a inscrição de novas falas porque vamos entrar em regime de votação mais dois instantes aqui para a gente apresentar para vocês os destaques ao texto que a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Gisela Carvalho Legenda Adriana Zanotto 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 Pernambuco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto